Lógica e dialética. Mário Ferreira dos Santos. Introdução. Uma das características da filosofia moderna é, sem dúvida, a nova colocação do problema lógico, sobretudo depois da crítica kantiana e das contribuições dialéticas de Hegel. Apesar de continuar ausente dos currículos oficiais, relegada ainda a plano secundário, e sofrendo da férula pejorativa dos que a desconhecem ou que dela tem uma visão caricatural, não é possível, ante o embate dos temas sobre o valor das categorias lógicas, continuar desconhecendo a imensa contribuição da dialética, sobretudo depois que ela penetrou no campo da ciência. Neste livro, onde estudamos a lógica formal, a dialética geral, e a nossa decadialética, obedecemos a certas normas sobre as quais desejamos desde logo chamar a atenção. Em primeiro lugar, não nos ocupamos pormenorizadamente da lógica formal, porque, neste setor, o que já se tem realizado é definitivo. Pouco a acrescentar aqui, é esta razão que nos levou apenas a abordar em linhas gerais os aspectos mais importantes. É, verdade que a lógica oferece hoje uma problemática e uma temática novas, em que os estudos da logística e as contribuições de tantas correntes filosóficas, como por exemplo a análise fenomenologista, com Russell à frente, oferecem novas possibilidades para, dentro ainda do campo formal, investir sobre novos veios inexplorados e efetuar algumas revelações insuspeitadas. Trataremos desses temas nos volumes da temática e problemática filosóficas, sob o ângulo decadialético. Quanto à dialética, abordamos o aspecto geral, dentro das contribuições mais conhecidas. É verdade que a temática e a problemática dialéticas crescem cada dia, pois, disciplina nova, informação, tem à sua frente inúmeros aspectos, que exigem respostas às perguntas que constantemente se colocam. No decorrer deste livro, verificará o leitor que a dialética geral, que abrange, em linhas amplas e globais, tema tão importante, está a exigir a contribuição de novas investigações em outros campos, como os que decorrem, da dialética da intelectualidade nas suas polarizações operatórias do racional e as da intuição, meramente intelectual. E como o nosso processo de raciocínio não pode prescindir da influência dos esquemas da sensibilidade, esquemas do sensório motriz, e também da parte somática, que tanto influem em nossas perspectivas, e que a moderna psicologista está pondo em evidência, a ainda reconhecer a inseparabilidade funcional da parte afetiva de nosso espírito, cujas raízes também se afundam nessa parte somática, e que, por sua vez, revela o funcionamento de todas as construções esquemáticas simpatéticas e antipatéticas, gênese da simbólica, que não podem ser desprezadas. Além disso, todos os que se interessaram vivamente pelo estudo dialético sentem a actualidade do pensamento geliano, de que a filosofia, em suas linhas gerais, não pode mais dele afastar-se, pois a perspectiva dialética, por ser englobante, includente, por conter em si os opostos, os diferentes, as distinções, invade. Por isso mesmo, o campo da filosofia e obriga a construção de uma visão geral do mundo, uma verdadeira cosmovisão, como implica a necessidade de revisão de todas as conquistas filosóficas. Dessa maneira, a dialética se torna a filosofia, e a filosofia, pela sua influência, torna-se dialética. Ora, tais temas estão a exigir trabalhos especiais que coordenem o que já se tem construído, embora dispersamente, numa estrutura dialética. Neste volume interessamos-nos pelos aspectos gerais, incluindo uma metodologia que a torne prática, sob o nome de decadialética, construção por nós realizada, com o intuito de utilizar tudo quanto a de aproveitável neste setor, para um manuseio mais hábil por parte dos estudiosos da matéria. Contudo, os temas que se refiram à dialética noética, como a dialética apatica, a dialética simbólica e a dialética tensional global e sintética, serão objeto de outros trabalhos. No entanto, como verá o leitor, a metodologia, que neste volume oferecemos, já é suficiente para o empreendimento de amplas análises, sem necessidade de desprezar a contribuição da lógica, sempre aproveitada, mas com o reconhecimento de seu papel, que, embora importante, é parcial, e consequentemente deficiente na apreciação dos fatos. A dialética dialética pretende ser o que apenas é, uma lógica da existência, uma lógica do devir, portanto uma lógica que maneja com as oposições dialeticamente consideradas, sem excluir a lógica formal. Lógica formal. Tema 1º Artigo 1. A lógica atingiu o homem à fase racional, quando seus pensamentos começaram a se processar com certa ordem, quando pôde tirar conclusões, quando pôde dirigí-los, transformando-os num poderoso instrumento de trabalho. Dessas observações, já numa fase superior, concluiu finalmente que a regularidade nos pensamentos lhe mostrava que uma ordem presidia aos mesmos, o que lhe permitiu construir uma ciência dos pensamentos, ao descobrir relações, regras, constantes. Há esse conjunto de regras é que se chama lógica, ou seja, a ciência dos pensamentos enquanto pensamentos, prescindindo dos outros aspectos e dos outros elementos que se relacionam com eles, e que formam os objetos de outras ciências. O estudo da lógica é de imprescindível necessidade porque permite a melhor aplicação do pensamento, evitando erros comuns. O leitor está lendo e meditando sobre estas palavras e poderia pronunciar entre si esta frase, eu estou lendo este livro. Se analisarmos os elementos que compõem ou que condicionam esta frase, observaremos, em primeiro lugar, leitor que pensa sobre este livro. Em segundo lugar, o ato de pensar sobre a frase pronunciada, fato que ocorre na mente do leitor. Em terceiro lugar, o pensamento, a afirmação simples de que, eu estou lendo este livro. Ocorrem ainda a percepção do leitor, que lê o livro, o enunciado verbal da frase. E, finalmente, o objeto a que se refere o pensamento, pois todo pensamento é pensamento de alguma coisa. Chamemos ao leitor de sujeito, e de objeto ao que é referido pelo pensamento, e estamos em face do dualismo que é essencial no campo da lógica. Assim, sujeito, percepção ou pensamento, objetos ou objetos são classificados de várias maneiras pelos lógicos. Temos objetos sensíveis ou reais, que são os oferecidos pela experiência sensível, quer pela percepção externa ou pela percepção interna. Os da percepção externa são denominados objetos físicos, e os da percepção interna, objetos psíquicos. Os objetos físicos são os fatos corpóreos, que se dão no tempo e no espaço. Os objetos psíquicos são fatos da consciência, um desejo, uma representação existem apenas no tempo, não no espaço, porque eles não ocupam lugar, embora estejam relacionados a um ser consciente que possui um corpo, como o homem, enquanto tal, o qual ocupa um lugar no espaço, como nos revela o conceito de corpo. São objetos ideais aqueles que não têm um lugar no espaço nem no tempo, como, por exemplo, os números, as relações, os conceitos, pois o de livro não tem uma dimensão nem uma idade. Assim, não se pode dizer que o conceito de livro tem um metro ou menos de um metro, nem um ano ou dois de idade. Este modo de compreender os objetos ideais é o mais comum na filosofia. Podemos conceituar a ideia de livro, mas esse conceito é sempre condicionado pelos livros que conhecemos ou que imaginamos. Há nesse conceito reminiscências de nossas experiências que ainda oferecem certas delimitações, pois se não podemos ter a ideia de cavalo ou a de livro, determinadas no tempo e no espaço, essas ideias não podem ultrapassar certas condições reais que conhecemos através dos exemplares que representam, em ato, isto é, individualmente, tais objetos. Assim o conceito de cavalo não pode incluir algo que lhe seja uma contradição, como um cavalo que não seja quadrúpede, etc. Classificam ainda os lógicos outras espécies de objetos, tais como os metafísicos e os valores. Os primeiros são conhecidos através da raciocínio, ou por intuição intelectual ou patica, como se verá em ontologia e cosmologia. Quanto aos valores são, qualidades, de uma ordem especial, cujo estudo pertence à axiologia, ciência dos valores, e são por nós estudados em filosofia concreta dos valores. Artigo 2 – O pensar e o pensamento. O sujeito do pensar é quem pensa, sujeito real, temporal. É a mente humana que realiza o ato de pensar, pensar, medir, calcular. O ato de pensar é, como o ato, sempre novo. Assim penso no livro que está à minha frente cada vez que procedo este pensar, realizo um ato novo. Penso hoje no livro, penso amanhã também. O ato de pensar é outro, mas o pensamento livro é o mesmo. Tal fato se dá, porque o que conceituamos, nós extraímos, abstraímos das coisas. Esse conceito permanece virtualizado em nossa mente, pois o conceito de livro não é um livro, objeto real, mas o que generalizamos do livro, um esquema abstrato. E chamaremos de livro a todo objeto que, em ato, isto é, como objeto, que suceda aqui e agora, corresponda àquele livro ideal que virtualizamos. O conceito permanece em minha mente como algo virtual, que ainda não é existencialmente em ato. O ser virtual, que os filósofos costumam chamar de ser em potência, ou seja, um ser que ainda não é, mas que pode, tem o poder, potência, de vir a ser em ato. Não é ser no tempo nem no espaço, pois não ocupa um lugar nem muda com o tempo. O livro, enquanto ato, este livro, aquele livro, ocupa um lugar no tempo e no espaço. Por isso, ao pensarmos uma, duas, três vezes sobre o conceito livro, realizamos três operações mentais de pensar, quer dizer, pensamos três vezes, mas o conceito livro é sempre o mesmo em todas elas, porque o conceito separamos do tempo e do espaço, enquanto, ao pensar, somos tempo e espaço, e o pensamento é algo que repetimos. Por que não é tempo nem espaço? Assim, quando pensamos três vezes sobre o triângulo, realizamos o ato de pensar três vezes. No entanto, não temos três triângulos, mas apenas um. Por que o conceito de triângulo é alguma coisa que separamos do tempo e do espaço? Pois este que está aqui pode ser maior ou menor em ato, apesar de, como conceito, não ter dimensão nem seus ângulos graus determinados, a não ser a soma de dois ângulos retos, o que é matematicamente necessário para a concepção de um triângulo. Todos, no entanto, sentimos isso quando, dizemos, eu tive o mesmo pensamento de você, ou seja, quando um pensamento de outrem coincide com o nosso. Vemos, assim, que sentimos a realidade de um dos pontos mais importantes da lógica, que é o da distinção entre pensar e pensamento. O primeiro é objeto da psicologia, e o segundo, da lógica. A todo pensamento corresponde um objeto ou situação objetiva, para o qual ele tende, dirige-se. Por isso se diz que o pensamento é intencional. Intencional, por ter intenção, de entendere. Esta expressão se deve à escolástica, mas atualmente voltou a ser usada no sentido de aplicação do espírito a um objeto de conhecimento, o ato que tende para o objeto, e, também, como conteúdo, o próprio objeto, ao qual o espírito se aplica. Todo pensamento é um aplicar-se a um objeto, é, portanto, intencional, pois todo pensamento é pensamento de alguma coisa. A lógica estuda-os pensamentos como pensamentos, e quando ela os esvazia dos seus conteúdos, e quando os estuda como generalidades, e observa-os como formas. Chama-se lógica formal. A observação nos mostra que toda e qualquer ciência tem a sua lógica. A lógica geral, formal, procura sintetizá-las numa base universal, geral. Vamos a exemplos esclarecedores. Se considerarmos o conceito homem, verificaremos que, na antropologia, na fisiologia, na anatomia, ele tem um conteúdo, tem particularidades diferentes de homem. Quando usado na filosofia ou na sociologia, cada ciência dá aos conceitos caracteres que lhes são peculiares. A lógica formal estuda os pensamentos, conceitos, etc., como formas. Como formas, poderíamos dizer, isto é, esvaziadas de seus conteúdos, e os estuda independentemente de suas peculiaridades. Por isso se chama lógica formal. É a lógica ciência dos pensamentos, e a lógica formal, dos pensamentos como formas, quer dizer, apenas como pensamentos, esvaziados de seu conteúdo fático. Discutem, tanto os lógicos como os filósofos, se a lógica é uma ciência teórica ou uma ciência normativa ou apenas uma arte ou técnica. Naturalmente, não vamos reproduzir aqui essas longas discussões, mas poderíamos dizer que todos têm o seu fundo de razão, porque ela pode ser encarada, empregada e estudada por qualquer um desses aspectos. É uma ciência teórica, quando especula sobre os elementos que formam o seu acabulso. É normativa, quando oferece regras pelas quais podemos aquilatar-se um pensamento está certo ou errado. Assim ela atende a todos esses aspectos, o que não impede que os desejosos de se embrenhar apenas na lógica teórica o façam, enquanto outros estudam apenas a sua aplicação normativa. O grande surto que toma atualmente a logística, a lógica matemática, e as diversas formulações dialéticas, vem comprovar as grandes possibilidades de torná-la eminentemente prática e útil, sem negar o esforço daqueles que pretendem estudá-la, apenas como ciência teórica. Artigo 3 – Lógica e psicologia É muito frequente encontrar-se, entre os lógicos, inclusive filósofos do século passado e deste, a preocupação de reduzir a lógica à psicologia, isto é, de considerar os pensamentos como meros dados psíquicos. A esta tendência se chama psicologismo assim como se chama biologismo a tendência a reduzir os fenômenos psíquicos à biologia, e materialismo, a que tende a reduzir o biológico totalmente à matéria. O psicologismo lógico defende a opinião de que a lógica se apoia na psicologia, ou é desta dependente. Os lógicos, que não aceitam esta opinião, argumentam da seguinte forma, os objetos lógicos não são objetos empíricos, mas ideais, como já tivemos oportunidade de ver. Em segundo lugar, as leis da lógica são leis universais, construídas a priori, e não generalizações indutivas, ou seja, construídas da observação dos fatos particulares para atingir o geral. Assim, as leis indutivas são, generalizações que têm um alto grau de probabilidade, mas nunca podem ser afirmadas como, absolutamente certas. Enquanto as leis da lógica oferecem uma evidência que nada pode destruir, as leis indutivas são formuladas a posteriori, quer dizer, após a observação dos fatos particulares para chegar a uma generalização. Fundam-se, portanto, na temporalidade, pois são leis de um acontecer no tempo. Enquanto as leis da lógica, como as da matemática, não dependem do tempo. As razões, como se vêem, são ponderáveis. Mas, por outro lado, devemos também considerar as que são oferecidas pelos que defendem a redução da lógica à psicologia. Estes, por exemplo, afirmam que os dados lógicos são perfeitamente explicáveis pela psicologia, e se nos parecem processar-se fora do tempo, é apenas resultado de uma abstração que leva a colocar os pensamentos fora do tempo. Atualmente, está a uma tendência acentuada dos lógicos modernos. História da lógica, cabe aos gregos terem tornado a lógica uma ciência autônoma, e entre eles Aristóteles que, em seu organon, estudou-a, apresentando importantes investigações. Aristóteles, porém, nunca considerou a lógica apenas formal, como um estudo dos pensamentos como pensamentos, mas sim como uma espécie de introdução metodológica para a filosofia. Na Idade Média, foi continuada a obra de Aristóteles, embora esporadicamente se levantassem vozes contra tal orientação, propugnando-se seguisse um sentido mais prático e experimental. Somente na chamada Idade Moderna, com Galileu, de 1564 a 1642, e Bacon, de 1561 a 1626, é que a lógica emprega métodos consistentes na combinação da experiência e da matemática. Como já propusera Leonardo da Vinci, Bacon vai considerar a lógica como doutrina do saber de experiência e dos fatos, para chegar às leis naturais, e robustece o método indutivo, o qual ele demoradamente estuda. John Stuart Mill, de 1806 a 1873, prossegue na obra de Bacon, e acrescenta algumas novas regras, as expostas por aquele. Estes dois aspectos da lógica, o teórico e o prático, são debatidos desde então até os dias de hoje. Artigo 4. Pensamento e pensar, princípios lógicos. Sobre o pensamento, desejamos ainda tecer algumas considerações que julgamos de suma importância para a compreensão futura da lógica e das disputas que se travam entre o psicologismo e o formalismo lógico. Filosoficamente, o pensamento é considerado em duas acepções, em sentido extenso e em sentido restrito. No primeiro sentido, extenso, o pensamento envolve todos os fenômenos do espírito. Assim, pensamento é tudo o que tem em si um caráter de racionalidade e de inteligibilidade, mesmo sem uma consciência atual. Alguns afirmam que a natureza, e até o ser em sua totalidade, é um pensamento. Procuremos exemplificar, em cada fato, no acontecer universal, no objeto, no ato psíquico, seja no que for, já estão todos os seus pensamentos possíveis. Em face de um acontecimento qualquer podemos aprender pensamentos diversos ou iguais, como já vimos. O pensamento, desta forma, não é um produto da nossa mente, esta apenas apreende, capta o pensamento. Desta forma tudo é pensamento, tudo é, em suma, lógica, daí a tendência chamada de panologismo, pan, palavra grega, que significa tudo. É este um dos argumentos que fundamentam a lógica teórica contra o psicologismo. Sendo assim, nossa mente tem apenas o papel de receptora, de aprendedora, de captadora, não produzindo, nem elaborando, elaborando, fazendo, o pensamento, mas apenas apanhando. O pensamento, deste modo, está em toda a realidade, em sentido restrito. Para alguns, pensamentos são todos os fenômenos cognitivos, por oposição aos sentimentos e às volições, que estudaremos na psicologia. Desta forma, pensamento é sinônimo de inteligência, no sentido de conjunto de todas as funções que têm por objeto o conhecimento, no sentido de sensação, associação, memória, imaginação, entendimento, razão, consciência. Mais restritamente, entende-se o pensamento apenas como sinônimo de inteligência, mas somente no que respeita ao entendimento e à razão, enquanto permite compreender o que constitui a matéria do conhecimento, sem se confundir com a percepção, a memória e a imaginação. Assim, o pensamento, em sentido extenso, se distingue do ato psíquico, ato de pensar, pois este acontece sempre de novo em cada pessoa, enquanto aquele pode ser aprendido por diversas pessoas, sem deixar de ser sempre o mesmo pensamento. Entretanto, poderíamos acrescentar que, sem as funções psicológicas, seria impossível a operação de captação do pensamento. Este argumento será importante, sobretudo quando estudarmos o seu aspecto virtual, isto é, o pensamento, não como ato, mas como virtualização da experiência. Depois de retirados todos os aspectos fáticos, quando a abstração pura, essa operação de abstração é possível e repetível em todos, embora o produto seja o mesmo. Em todo pensar há apreensão de um pensamento, o pensar pensa um pensamento. Há, no ato de pensar, uma unidade entre o pensar e o pensamento, sem que, no entanto, haja redução, sem que um se confunda no outro. Como salientam os lógicos, o pensar é um ato temporal, empírico, psíquico, enquanto o pensamento é intemporal. As leis do pensar são estudadas na psicologia, enquanto as do pensamento são estudadas na lógica. É importante salientar essa distinção entre o pensar e o pensamento, porque, na dialética, teremos ocasião de analisar este aspecto do nosso entendimento. Assim, o funcionamento do ato de pensar cabe à psicologia estudá-lo e analisá-lo. Quanto ao pensamento, a lógica, que é a sua ciência, estuda ou estabelece suas leis. No entanto, a psicologia não é inseparável da lógica, porque, em face do pensar, quando pensa pensamentos, ela estuda a ordem e a legalidade, caráter do que é governado por leis, que os rege, e estabelece as suas conexões. Há, na filosofia, uma disciplina, ciência do ser enquanto ser, que é a ontologia. Nesse sentido tradicional, a ontologia é a ciência que trata do ser enquanto ser, ou seja, do ser que constitui tudo o quanto existe, do ser que determina todos os seres. Há outras maneiras de concebê-las que não convém, por ora, tratar. Nessa disciplina, estudam-se os princípios ontológicos, que valem para todos os objetos, aos quais todos os outros se submetem, portanto, também os lógicos. São eles os seguintes. Um todo objeto é idêntico a si mesmo. Esta é a enunciação do chamado princípio ontológico de identidade. Este princípio fundamental da ontologia clássica o é também para a lógica formal. Por ora, cabe-nos apenas apresentá-lo como um verdadeiro fundamento axiomático da ontologia e também, consequentemente, da lógica formal. Assim, pode ser enunciado exemplificativamente, este livro é este livro, esta mesa é esta mesa. Para a ontologia tradicional e para a lógica formal, este livro, formalmente, só pode ser ele mesmo, é idêntico a si mesmo. Deste princípio fundamental decorrem outras consequências, que são dadas, em geral, como princípios ontológicos e, portanto, também lógicos. 2. Nenhum objeto pode ser ao mesmo tempo ele e não ele. O princípio ontológico de não contradição enuncia-se dizendo que não pode ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto não há. 3. Todo objeto tem que ser há ou não há. Isto é, este objeto é livro ou não é livro. O princípio ontológico de ter ser excluído, pois exclui o intermediário entre ser e não ser. O princípio ontológico de identidade torna-se, na lógica, o princípio lógico de identidade é verdadeiro quando afirmamos que este livro é idêntico a este livro, ou seja, é. As aplicações deste princípio, na lógica, exigem uma explanação mais pomenorizada e são estudadas na parte que trata do juízo, com aplicações práticas e a respectiva sistematização. O princípio lógico de não contradição, este princípio decorre do primeiro, pois se afirmamos, o que é, é, o que não é, não é, ou seja, este livro é um livro, e ao mesmo tempo, este livro não é um livro, um contradiz ao outro, pois, no primeiro, afirmamos que o livro era livro e depois o contrário, e desta forma negamos a verdade do primeiro princípio, e como aceitamos que o contrário do verdadeiro é necessariamente falso, não podemos simultaneamente afirmar que algo é e não é. O contrário do verdadeiro é falso, é o enunciado deste segundo princípio, também apresentado pela fórmula, nenhum objeto pode ser ao mesmo tempo ele mesmo, e não ser ele mesmo. O princípio do terceiro excluído. Ora, se pelo princípio de não contradição, segundo a lógica formal, concluímos que dois enunciados contraditórios não podem ser ambos verdadeiros. Pelo princípio do terceiro excluído conclui-se que se um é verdadeiro o outro é necessariamente falso, embora tal princípio não decida qual é o verdadeiro, e qual é o falso. Assim, se dizemos, todo homem é mortal, e algum homem não é mortal, um é verdadeiro, e outro falso, uma terceira posição é excluída. Isto é, não se pode admitir que o homem seja mortal e seja não mortal, quando é mortal. Por isso é chamado de princípio do terceiro excluído, porque exclui uma terceira positividade entre aquelas. Este mesmo princípio leva a compreender que, quando dois enunciados se contradizem, não podem também ser falsos. Se reconhecermos a falsidade de um, podemos afirmar que é verdadeiro o outro, e vice-versa. Se um dos juízos é verdadeiro, o outro é necessariamente falso. Uma terceira posição está excluída. Princípio da razão suficiente. Este princípio é também considerado como um dos princípios lógicos. Poderia ser exposto assim. Um enunciado é verdadeiro ou falso, se pretende ser ele verdadeiro, necessita uma razão que o fundamente, que o apoie. Chama-se a essa razão de suficiente quando, por si, é bastante para servir-lhe de completo apoio. É uma razão suficiente, quando não falta mais nada para que o enunciado seja verdadeiro. Outro princípio também considerado entre os lógicos é o princípio do silogismo, que se pode enunciar assim, se A implica B e se B implica C, A implica C. A implicação, implicância, no sentido lógico formal, é uma relação que afirma que um enunciado resulta necessariamente de outro. Assim, a ideia de mamífero implica a de vertebrado. A lei da gravitação implica a da queda dos corpos. Tema 2º Artigo 1 O conceito Para a lógica formal, o conceito é um objeto ideal, intemporal, forma do pensamento, em suma, é objeto da lógica. O conceito, como operação psíquica, que é na sua gênese, que é na sua ação, pertence à psicologia estudar, é de salientar que, enquanto o conceito para a lógica formal se apresenta como uma estrutura universal, isolada do tempo e do espaço, alheio e libertado das contingências individuais, a operação psicológica varia de um indivíduo para outro, e no próprio indivíduo, segundo as variações que ele conhece no decurso da vida. Essa distinção é importante, e se torna clara se verificarmos bem a diferença entre atos e conteúdos. No conceito, os atos são funções da consciência, processos psíquicos, reais, efetivos, temporais. Ante eles se destacam os conteúdos, que são independentes da consciência, ideais, intemporais e autônomos. A lógica estuda esses conteúdos, enquanto a psicologia se detém no estudo dos atos. Mas como ambos estão correlacionados, como ambos se condicionam, a psicologia não pode prescindir dos conteúdos para maior segurança do seu estudo. Esse aspecto dualístico antinômico do conceito, que surge ante a psicologia e a lógica, explica a razão por que, ao pronunciarmos o enunciado verbal de um conceito, por exemplo o livro, há, entre as pessoas que o ouvem, algo que se processa nelas que é igual em todas, a significação, o conceito. No entanto, muitos outros elementos distintos, uma série de processos psíquicos acompanham o esforço da compreensão que cada um realiza. Num mesmo indivíduo se processa desde a suspeita do conteúdo do conceito até a sua plena compreensão. É o conceito o elemento sobre o qual se apoia a lógica. E a estrutura lógica fundamental é o juízo, o qual passaremos a estudar. Juízo, no sentido mais geral, é o ato de colocar a existência de uma relação determinada entre dois ou mais termos. Ou como diziam os escolásticos, o ato intelectual com que negamos ou afirmamos uma coisa de outra, ou em que atribuímos um predicado a um sujeito. Porês, o livro é verde. Eu atribuo ao livro a qualidade verde. Livro é o sujeito do juízo. Verde é o predicado. Quanto ao elemento, é, que é o elemento relacionante. O conceito, denominamos, cópula. O juízo pode ter um sujeito múltiplo e também um predicado múltiplo. Porês, este livro e aqueles são verdes e grandes. O conceito segue um caminho de abstração constante a ponto de, no sentido lógico formal, despojar-se já daquelas notas características do objeto, cuja repetição permitiu ao espírito construir a denominação comum de conceito. Se dermos o exemplo do conceito casa, verificaremos que ele já não reproduz as notas essenciais do objeto a que corresponde. Para o lógico formal, o conceito casa é distinto do objeto casa. Não é difícil compreender-se a razão. Se perguntarmos a uma criança o que é uma casa, ela logo terá imagens diversas das casas que conhece ou conheceu. E se procurar definir, dirá logo ora, é onde a gente vive. Finalmente, após mostrar-se que a gente vive também em outros lugares, que não são casas, a criança dirá que são lugares cobertos, onde temos a possibilidade de habitar. Enfim, ela chegará a dar um conteúdo, delimitado ao conceito casa. Mas este conceito, embora se refira a um objeto, porque todo conceito se refere a objetos, no desenvolvimento culto da humanidade, vai tomando cada vez mais uma significação própria, formal. O conceito se destaca do próprio objeto numa abstração constante, a ponto de, quando falamos em coisa, ou pensamos em casa, o seu conteúdo fático ir sendo substituído por um conteúdo eidético, cada vez mais esfumado, separado, abstraído das imagens que se associam ao conteúdo material do conceito, para formar um ente lógico. A necessidade de simplificação, que tem o homem culto nas suas relações com os seus semelhantes, a leitura continuada, quase doentia e viciosa, a palavra constante que houve, a meditação e o pensamento vário que lhe sugere uma vida em constante movimento, tudo isso não poderia permitir que, a cada conceito, o conteúdo material lhe estivesse ligado. Lemos páginas e páginas de livros, vivendo as palavras assim que, para cada uma, quando representam conceitos, tenhamos que associar imagens mais ou menos precisas. Do contrário, não poderíamos acompanhar o ritmo veloz de nossa existência. Eis aqui a razão por que o conceito se torna um ente lógico, despojado cada vez mais de seu conteúdo material. E quando lógicos modernos julgam haver descoberto o verdadeiro caráter do conceito, estão apenas verificando o que é próprio do nosso grau de cultura e de civilização, em contraste, porém, com outras eras pré-cultas. Porque, até para a lógica, há um condicionamento histórico. É o que nos leva também a fazer a distinção entre o conceito e a imagem. Disse, por exemplo, que o conceito é uma imagem atenuada, mas indecisa. Ora, a imagem é sempre individual e concreta, composta de dados sensíveis. A imagem que tem o de um livro é deste ou daquele livro, guardando as aparências e o tamanho de um livro. Tal afirmativa não invale do valor ontológico do conceito. Mas aqui já beiramos a esfera da fontologia, e é lá que estudaremos a validez dessa afirmativa. Mas o conceito é geral, e o conceito livro, com o qual eu penso sobre o livro de qualquer espécie ou dimensão, nada tem de singular. Entretanto, desde que eu não queira memorizar apenas a imagem de um determinado livro, em toda a imagem que se põe ante a minha memória, que eu visualizo, verifico que nela penetram outras, que ela se confunde com outras de objetos semelhantes, ou é substituída pela imagem de outro objeto. Assim, quando quero visualizar a de livro, posso ter presente a imagem deste livro, mas penetra nela a imagem de outros, ou uma é substituída pela imagem de outro livro. É natural que o lógico de gabinete, afeito ao trabalho constante com conceitos isolados e despojados de todo o conteúdo material, queira dar ao que ele chama intelecção pura ou intuição e idética ao máximo valor. É o que sucede também quanto a esses conceitos individuais, singulares. Digamos, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um só e não se repetirá como singularidade na história. No entanto, usamo-lo como um conceito. Mas quem poderia negar que temos de Napoleão Bonaparte um certo número de notas que o individualizam, que formam uma espécie de imagem confusa do que conhecemos dele através do que lemos, do que vimos. Poderíamos usar o conceito Napoleão Bonaparte como um ente puramente lógico, despojado do seu conteúdo material, quando lemos ou quando falamos ou pensamos. Mas tal indica apenas a capacidade de nosso espírito à abstração crescente, abstração que vem da percepção simples, através da imagem memorizada, até o conceito com o conteúdo material e deste ao conceito da intelecção pura e da intuição e idética, de que tanto falam os lógicos modernos. O conteúdo objetivo de um conceito é o conjunto dessas referências mentais, dessas notas do objeto. O conceito, porém, não se atém a todas as notas conhecidas de um objeto. Há uma seleção de notas. Essa seleção vamos encontrá-la em todo fenômeno vital. O que levou Bredson a dizer estas palavras? Todo ser vivo. Talvez até todo órgão. Todo tecido de um corpo vivo sabe colher no meio em que está, nas substâncias ou nos objetos mais diversos. As partes ou os elementos que poderão satisfazer tal ou qual de suas necessidades. Ele negligencia o resto, portanto, isola o caráter que lhe interessa, vai diretamente a uma propriedade comum. Em outras palavras, ele classifica e, por conseguinte, abstrai. Lá pensei ele é movo. Essa seleção se processa pelo negligenciar de certas notas e pelo acolhimento que dá a outras. O conceito, portanto, recorta do objeto que lhe interessa e a isso se atém. Essa porção é o que se chama objeto formal. Vemos que o objeto está ligado sempre ao conceito. Alguns exemplificam em contrário, citando certos conceitos de ficção, como por exemplo os de mitos, o centauro, ou personagens de ficção como Madame Bovary. Há, entretanto, uma objetividade nesses conceitos, pois ou eles estão e se movem nas páginas da literatura ou são criações do espírito, que têm contornos objetivos, sempre extraídos da experiência humana. O conceito individual também nos leva a fazer ou a tecer uma opinião que julgamos merecer exame. O conceito individual não é a mesma coisa que a conceituação, como expusemos em Filosofia e Cosmovisão. O longo exercício da conceituação é que nos permitiu conceituássemos, posteriormente, até o individual. Como já tivemos oportunidade de dizer, chamaremos de conceitos a denominação comum que damos a uma série de fatos semelhantes que nos parecem idênticos. No início, todo conceito é uma denominação de algo geral. Quando, porém, falamos em conceitos como os de Napoleão Bonaparte, América, Sol e outros, é preciso observar que esse trabalho de conceituação, de abstração das notas individuais, para se tornar num ente lógico, só se forma posteriormente num homem, quando o trabalho abstrativo do conceito já teve um longo exercício. Independentemente do número restrito dos teóricos da lógica, há grande quantidade de seres humanos que não conceituam tão facilmente o individual, o que prova que certa maestria numa função não é suficiente para justificar saltos tão grandes. Em outras palavras, o lógico não pode concluir que há conceito do individual. O conceito é geral. A conceituação que se faz do individual é baseada na vivência universal ou nas notas diversas, semelhantes umas e diferentes outras, que se formam de uma determinada singularidade. Vamos exemplificar, América, apesar de se referir a um continente, que é único no nosso mundo, individual portanto, encerra nessa simples palavra possibilidades imensas. América é também um continente novo, a terra de grandes esperanças. É a sua história, seus habitantes primitivos, suas funções no acontecer histórico do homem. Habitat e lugar onde vivem populações diversas de muitas partes do mundo. América é assim, um conjunto de notas que permite uma conceituação. Vejamos outro exemplo. Napoleão Bonaparte, ele não é apenas o homem, o político, é o militar, é o revolucionário, é o cônsul, é o imperador, é o Napoleão de Ácoli, é o Napoleão da Campanha da Rússia, é o Napoleão de Santa Helena, etc. Em suma, uma coletividade de notas, que oferece perspectivas diversas aos que pensam nele. Quanto ao conceito Napoleão Bonaparte, é a denominação comum a essa série de fatos ligados a uma individualidade que lhe dá uma denominação comum. Assim é o conceito Sócrates, assim Platão, etc. Na classificação dos conceitos, daremos aqui apenas os mais gerais. Conceito específico denomina-se ao que corresponde a uma espécie. Conceito genérico, ao que corresponde a um gênero. Conceito geral, também universal, indica os conceitos específicos ou genéricos, como cor, animal, etc. Conceitos concretos e abstratos. Os primeiros referem-se a objetos que são intuitivamente representáveis, como casa, livro ou abstratos aos que não o são, como paixão, etc. Conceitos coletivos são os que expressam um conjunto homogêneo e unitário de objetos, como multidão, massa, etc. Conteúdo, extensão e compreensão dos conceitos. Todo conceito tem um conteúdo, e este é dado pelo fato de se referir a um objeto, e é composto das referências que ele expõe. O conteúdo do conceito é a sua compreensão, são as notas selecionadas do objeto. A extensão é a generalidade, o número dos objetos apanhados pelo conceito. Quanto maior é a generalidade, maior é a extensão do conceito, e menor é a sua compreensão, que é o número das qualidades que ele compreende. Por exemplo, o conceito animal tem maior extensão que homem, porque tem maior generalidade, inclui todos os seres animais, classificados pela zoologia, inclusive o homem. Mas as notas que selecionamos desse conceito é de número menor que as do conceito homem, que, contudo, tem uma extensão menor, mas uma compreensão maior, pois quando consideramos animal como generalidade zoológica, já retiramos a nota racional, que pertence ao homem. Para formarmos o conceito animal, o número de notas é menor, isto é, menor é o número daquelas notas que podemos assinalar. Assim aumentando-se o conteúdo, diminui-se a extensão. Por exemplo, homem branco, é um conceito de extensão menor do que homem, mas é de compreensão, de conteúdo maior. O conteúdo pode aumentar ou diminuir. Poderíamos acrescentar notas antes ignoradas ou desprezar outras até então aceitas, que são virtualizadas, como não existentes. A extensão pode ser considerada em sentido empírico, quando depende de todos os objetos que caem sob o conceito, em sentido lógico, quando deixa de lado a individualidade concreta, os indivíduos empíricos, que surgem ou desaparecem, para ter-se apenas aos objetos lógicos. Os conceitos singulares não têm extensão, como Napoleão Bonaparte. É o conteúdo que dirige a extensão. Quanto mais geral é o conceito, menor o conteúdo e maior a extensão, como já vimos. Os conceitos se relacionam uns com os outros, por isso há uma subordinação de uns a outros. Neste caso, o conceito subordinado tem todas as referências constitutivas do subordinante, e mais algumas que lhe são próprias. O conteúdo atual do subordinante é menor que o do subordinado. Polígono é subordinante de triângulo, mas este, além das notas de polígono, tem a de ter três lados. Relação da coordenação é existente entre dois ou diversos conceitos que se encontram na mesma ordem, numa mesma classificação. Tais são, em particular, numa classificação pela ordem da generalidade, duas espécies de um mesmo gênero. Conceitos dependentes são aqueles cujos objetos têm entre si dependência, excelência, pai e filho, causa e efeito. São chamados também de correlativos. Conceitos disjuntivos são os que caem sobre um mesmo conceito superior, mas não têm entre si nenhum setor de sua própria extensão em comum. Os conceitos coordenados são também disjuntivos. Por exemplo, as espécies de um gênero. Conceitos contraditórios, os que negam o conteúdo um do outro, porês, branco e não branco. Conceitos antagônicos, aqueles, cuja oposição é polar, porês, bem e mal. Estas são as classificações mais comuns que encontramos na lógica formal. Quando um conceito carece de significações, disse que é sem sentido. Por exemplo, chapéu mais satisfeito. O contrassentido se dá quando pensamos, num conceito, notas que se excluem. Pode ser lógico ou ontológico o contrassentido. Lógico, porês, um quadrado redondo. A contradição transparece do próprio conceito, ontológico, quando se verifica a incompatibilidade pelo próprio objeto. Porês, um centímetro de amor. Embora não contradiga as leis da lógica, contradiz as do objeto, pois, como afeto, não tem extensidade. Conceitos funcionais são aqueles cujo desempenho consiste em relacionar conceitos. Por exemplo, o livro e a mesa estão na sala. E, estão e não são conceitos funcionais, porque relacionam os conceitos mesa e livro. Artigo 2. O juízo. O estudo do juízo, do ponto de vista psicológico, cabe à psicologia, onde é examinada a operação de julgar e quais os fatores que nela influem, além das suas modalidades. Aqui nos interessamos apenas pelo seu aspecto lógico, isto é, como objeto ideal. Podemos aproveitar uma definição clássica que diz, o juízo é o ato intelectual, pelo qual negamos ou afirmamos uma coisa de outra. Quando afirmamos, o juízo é afirmativo. Quando negamos, negativo. Por exemplo, a terra é redonda. Eis o primeiro caso. A terra não tem luz própria. Eis o segundo. O juízo é expressado por meio de palavra, e se chama, também, proposição. Assim, é um juízo o ato interno pelo qual afirmo que a terra é redonda. As palavras que emprego para essa afirmação formam a proposição. Podemos agora distinguir o conceito do juízo. O conceito é de índole presentativa, enquanto o juízo é enunciativo. O raciocínio é uma ordenação de juízos, uma operação discursiva, pela qual se mostra que uma ou diversas proposições, chamadas premissas, implicam uma outra proposição, conclusão, o que ao menos torna uma esta verossimilhante. O juízo não é apenas uma conexão de conceitos, pois é ele um ato de pensar que se pode dizer verdadeiro ou falso, pois, nele, é essencial a tomada de posição, a asseveração, positiva ou negativa. Quando digo, nem esta nem aquela mesa, faço conexões de conceitos, mas não elaboro um juízo, pois nada asseverei. Há em todo juízo a relação de uma coisa com outra, a que se afirma ou nega, com aquela da qual se afirma ou se nega. É o conceito sujeito, o objeto sobre o qual cai a enunciação, a asseveração afirmativa ou negativa. E se chama conceito predicado, ou atributo, o que é asseverado, negativa ou afirmativamente, a esse conceito sujeito. Sem essa asseveração, não, há um juízo, pois, como já vimos, o juízo não é apenas uma conexão de conceitos. Um terceiro elemento entra no juízo, que é a expressão da relação entre o conceito predicado e o conceito sujeito, que é a cópula, que tem a função de atribuir o predicado ao sujeito, isto é, de realizar a asseveração. Comumente é usado o verbo ser, como cópula, eis, o amor é um sentimento. Amor é o sujeito, sentimento, o predicado ou atributo, é, a cópula. Nas proposições em que não se encontra o verbo ser expresso, é ele subentendido. Segundo os objetos, os juízos podem ser classificados. Juízos reais ou empíricos, também chamados juízos de existência, são aqueles que versam sobre fatos empíricos, cujo ponto de partida é sempre uma experiência sensível. Excelência. Este livro é verde. Juízos de idealidade ou ideais são aqueles cujo objeto e predicação são ideais. Excelência. A parte é menor que o todo, etc. 7 mais 3 é igual a 10, duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Juízos metafísicos. Os que versam sobre objetos metafísicos. Por exemplo, o ser do homem é a racionalidade. Juízos puros de valor. Os que enunciam alguma coisa sobre os valores ou suas relações. O valor moral vale mais que o valor utilitário. Chamam-se juízos determinativos os que enunciam a essência do conceito sujeito e respondem à pergunta que é isto. Por exemplo, o leão é um animal. Juízos atributivos. Os que respondem à pergunta como é isso. Por exemplo, este livro é vermelho. Juízos do ser. Aqueles cujo predicado enuncia a categoria objetiva que pertence o conceito sujeito. Por exemplo, este livro é um artefato de papel. A predicação pode ser. A de comparação. Quando se compara o conceito sujeito com outro. Por exemplo, a França é maior que a Bélgica. B de propriedade. Quando se afirma ou se nega uma relação de propriedade entre o conceito sujeito e outros. Por exemplo, este livro é meu. C de dependência. Quando se afirma que o conceito sujeito depende de qualquer maneira de outro. Por exemplo, as grandes chuvas determinam o desbordamento dos rios. D. Os intencionais. Quando o conceito sujeito recebe uma intenção de outro objeto. Por exemplo, a implantação da justiça é o propósito dos homens de bem. Ao estudarmos as categorias. Em filosofia e cosmovisão, vimos que Kant as dividiu em quatro classes. Quantidade, qualidade, relação e modalidade. Todo juízo pode ser considerado sob quatro pontos de vista. O que é importante no estudo da lógica. Vejamos. Segundo a qualidade. Os juízos são afirmativos ou negativos. Cujos exemplos já demos. Quanto à quantidade. São universais. Quando o conceito sujeito contém o conceito principal em totalidade plural. Por exemplo, todos os brasileiros são americanos. Particular. Quando o conceito principal se toma em pluralidade parcial. Por exemplo. Alguns homens são baianos. A qualidade e a quantidade do juízo variam independentemente. E permitem quatro classes de juízo de importância para a teoria do raciocínio. São eles assinalados por estas quatro vogais. A, I, I, O. Primeiro juízo universais afirmativos. A todos os S são P. Exemplo. Todos os brasileiros são americanos. Segundo juízo universais negativos. É nenhum S é P. Exemplo. Nenhum brasileiro é europeu. Terceiro juízo os particulares afirmativos. E alguns S são P. Por exemplo. Alguns brasileiros são baianos. Quarto juízo os particulares negativos. Ou alguns S não são P. Por exemplo. Alguns homens não são brasileiros. Quanto à relação. Os juízos se dividem em categóricos. Hipotéticos e disjuntivos. Categóricos. Quando a enunciação não é condicionada, é independente. Por exemplo. Hoje é domingo. 1. O juízo categórico se subdivide em problemático, acertórico e apodítico. A. Problemáticos. Quando a proposição pode ser verdadeira. Mas quem a emprega não o afirma expressamente. Excelência. O mundo é efeito do acaso. Ou de uma causa exterior e necessária. B. Acertóricos. São os verdadeiros de fato. Não porém necessários. Excelência. A lua é um planeta. C. Apodíticos. Quando o juízo é uma acerção necessariamente verdadeira. Como as verdades matemáticas. O todo é quantitativamente maior que a sua parte. 2. O juízo hipotético. Os juízos são hipotéticos ou condicionais. Quando uma afirmação ou uma negação está subordinada a alguma condição ou hipótese. Porês. Se fizer bom tempo. Irei ao cinema. 3. O juízo disjuntivo. Os juízos ou proposições são disjuntivas. Quando se compõem de duas relações. Cada uma das quais não é afirmada senão quando a outra é negada. Equivale. Na realidade. Há dois juízos hipotéticos. Porês. Se João não é sábio. É ignorante. Se João não é ignorante. É sábio. Estas duas proposições devem ser provadas separadamente. O seu conjunto forma uma alternativa. Se a não é C. É D. Se a não é B. É C. Quanto à modalidade. Os juízos são os acertóricos. É certo que. Ou problemáticos. É possível que. Ou apodíticos. É necessário que. Chamam-se também juízos impessoais aqueles que carecem aparentemente de conceito sujeito. Por exemplo. Chove. Relações entre os juízos. Chamam-se juízos contraditórios os que. Referindo-se a uma situação idêntica. Um afirma e outro nega. São juízos contraditórios entre si o universal afirmativo. A. E o particular negativo. O. E o universal negativo. É. E o particular afirmativo. I. Cuja relação contraditória é recíproca. Todo S e P é contraditório de alguns S não são P. E reciprocamente. Porês. Todo baiano é brasileiro. A. Alguns baianos não são brasileiros. O. Nenhum metal é metalóide. É. Alguns metais são metalóides. I. Diz-se que são contrários quando. Sendo ambos universais. Um afirma o que o outro nega. São contrários o universal afirmativo. A. E o universal negativo. É. A contrariedade é recíproca. Excelência. Todo baiano é brasileiro. A. Nenhum baiano é brasileiro. É. Chamam-se subcontrários quando. Sendo ambos particulares. Um afirma o que o outro nega. Cuja relação também é recíproca. Alguns S são P. É subcontrário de alguns S não são P. Excelência. Alguns americanos são brasileiros. I. Alguns americanos não são brasileiros. O. Chamam-se juízos subalternos os que têm o mesmo sujeito e o mesmo atributo, mas que diferem em quantidade, não em qualidade. O universal é subordinante do particular. Por sua vez é subordinado aquele. Todo S é P subordina alguns S são P. E nenhum S é P subordina alguns S não são P. Excelência. Todo brasileiro é americano. A. Alguns brasileiros são americanos. I. Nenhum brasileiro é europeu. É. Alguns brasileiros não são europeus. O. Eis o esquema tradicional. Tema 3º. Artigo 1. A definição. Podemos salientar que a definição responde a pergunta que é isso, mas oferece uma resposta com sentido de determinação, de máxima determinação. A definição que é responder aquela pergunta, não com qualquer resposta esclarecedora, mas com a resposta que determine, que complete, que seja uma igualdade. A delimitação precisa do definindo, isto é, do que se quer definir, uma resposta suficiente para que saibamos o que é aquilo sobre o qual se formulou a pergunta. Já que estudamos o que é juízo, podemos dizer que a definição é um juízo, pois enuncia uma afirmação sobre o ser do objeto, delimita-o, diz o que é, e ao mesmo tempo separa do que não é ele, ou seja, exclui o que não é ele. Os filósofos costumam subdividir as definições em nominais, reais, formais e materiais. Essas não são as únicas classificações, pois há outras, vamos analisá-las. A definição nominal é também chamada de verbal, e consiste em explicar o significado de uma palavra por meio de outra ou outras palavras de significado já conhecido. As definições nominais ou verbais são as que mais se usam nos dicionários. Muitos chamam essas definições verbais de tautologias, isto é, repetições, embora frequentemente considerem como tautologias, que de um ponto de vista puramente formal tal parecem ser, há entretanto uma camada vivencial na definição que nos aclara o que se quer definir. Como esse aspecto já penetra no terreno da psicologia, lá o estudaremos. A definição refere-se a uma, várias ou a todas as notas do objeto mentado pelo conceito, cujo conteúdo nos é revelado. A definição real é a definição da coisa, uma fórmula determinativa, que expressa o que é a coisa que a palavra significa. As primeiras, Kant chamou de definições sintéticas, as definições nominais e conceituais, e as reais, de definições anáuticas. Muitos filósofos distinguem a definição real de a definição conceituai, deixando para esta, preferentemente, o objeto formal, que é parte do objeto total. Muitos consideram as definições nominais idênticas às formais, e as reais às materiais. Entretanto, a definição formal é propriamente uma definição conceituai. Tais divisões são arbitrárias, e por essa razão alguns filósofos oferecem outras. Assim propõe a definição genética, que define o objeto expondo a sua formação, a sua gênero. Por isso, queremos definir um círculo e dizemos, o círculo é a figura descrita por um segmento de reta, que gira ao redor de um dos extremos. Embora tais definições sejam muito usadas na matemática, como a que diz, alinha o resultado de um ponto em movimento no espaço. Muitos filósofos julgam-nas inaceitáveis. No entanto, como salientam Hamilton, Krug e Blondel, essas definições consideram o definindo em seu progresso ou de vir, vir a ser. Pois, como diz Blondel, é o fire, devir, que aclaro esse, ser. Para ser rigorosa, a definição se constrói com o auxílio do gênero próximo e da diferença específica. O primeiro é sinalo o gênero mais próximo ao qual pertence o objeto que se quer definir. Por exemplo, o pentágono é um polígono. A segunda separa o pentágono de todos os polígonos. Por exemplo, é uma figura de cinco lados. A enunciação final será, o pentágono é um polígono de cinco lados. Assim, porês, homem é um animal racional. Animal é o gênero próximo, racional, a diferença específica, que separa o homem dos outros seres vivos. Não se deve confundir a explicação com a definição. Aquela enuncia alguma coisa que vai além da definição com o intuito de aclarar, mostrando as propriedades, as características. Quando dizemos que o homem é um bípede, que vive em sociedade, que escolhe, aprecia valores, preocupa-se, tem noção de suas possibilidades, conhece a morte, cria modos diversos de viver. Tudo isso seria explicativo, aclarativo, não definição. Há algumas definições que são chamadas de negativas. São aquelas que se caracterizam por negar ao definindo alguma determinação. Por exemplo, quando se diz, imortal é o que não perece. Na realidade, a negatividade dessas definições é apenas aparente, pois supõe a determinação positiva do correspondente conceito positivo. Chama-se definição essencial aquela que se enuncia assinalando os caracteres que, sem eles, o definindo deixaria de o ser. Definição acidental. Aqui se atém a uma determinação acidental, porês, quando se diz, Pedro é aquela pessoa que está sentada junto à porta. Se afirmamos que a definição, para ser rigorosa, deve obedecer a regra clássica, se construída com o auxílio do gênero próximo e da diferença específica, chegamos à conclusão de que o gênero último é indefinível, pois não pode ser referido a outro. É o que sucede quando vamos, de gênero a gênero, até alcançar o último gênero. Por exemplo, posso referir este livro ao ser, mas ser é indefinível, uma vez que não posso referi-lo ao gênero superior, pois é o gênero superior. Por outro lado, são indefiníveis tanto o que nos é dado como singularidade individual, como o que representa os dados últimos da sensibilidade, como as cores, os sons. Espaço e tempo são também indefiníveis, pois não dispomos de um gênero que inclua o tempo e o espaço. O fundo último de toda definição é o indefinível, pois se definimos homem como um animal racional, definiremos animal como um ser vivo, ser vivo como ser, e chegaremos finalmente a um indefinível ser. Assim se vê também que as demonstrações fundam-se em alguns axiomas, os quais são indemonstráveis. Três-gênero é o grupo, no qual todos os indivíduos, em número indefinido, isto é, não determinado, e dotados de certos caracteres comuns, estão idealmente reunidos. Chama-se de gênero supremo que contém todos os outros. Espécie, quando dois termos gerais estão contidos em extensão um no outro. O menor se chama espécie, assim como do gênero polígono. Homem é uma espécie do gênero animal. Usamos aqui alguns termos que merecem reparo. Foram eles, gênero, espécie, diferença específica, acidente. Diferença específica é o caráter pelo qual uma espécie se distingue das outras que pertencem ao mesmo gênero. Assim, racional é uma diferença específica da espécie homem, que a distingue das outras espécies animais. É grande a problemática que surge em torno da afirmativa de que ser é um gênero supremo, ou melhor, gênero. Como sua discussão exige outros conhecimentos, deixamo-la para as obras sucessivas. Quanto à demonstrabilidade dos axiomas, não devemos esquecer que se não são demonstráveis, mostráveis por outros, são porém mostráveis de per si. É o que justificamos em filosofia concreta. Acidente é o que sobrevém, o que não é nem constante, nem essencial ao sujeito da definição. Porês, quando dizemos que Pedro é aquela pessoa que está sentada junto à porta, o estar sentado junto à porta é apenas um acidente que ocorre àquela pessoa, porém não é essencial nem constante a mesma. Costumam dar os lógicos algumas regras práticas para a boa enunciação da definição. Um, a definição deve conter o gênero próximo e a diferença específica. Dois, a definição não deve ser nem demasiado ampla nem demasiado restrita. Deve ser breve, empregar palavras claras. Mal tal brevidade nunca deve ser de modo a torná-la ininteligível. Também não deve cair na redundância dos termos, nem ter elementos que lhe sejam estranhos. Isto é, expressando mais do que deve. Três, o definindo não deve entrar na definição. Pois, se o definindo entrasse na definição, esta nada adiantaria. Uma vez que, para explicar, empregaríamos o mesmo que está carecendo de explicação. Quem dissesse que obrigação é o que nos obriga a fazer ou não fazer alguma coisa, incluiria na definição o que se deseja definir. Quatro, outro defeito da definição é ser ela tautológica. Isto é, repetir o que deve ser definido. Damos um ex. A matéria é a substância extensa. E se perguntássemos, mas o que é a substância extensa? E nos respondessem, é matéria. Teríamos, então, um círculo vicioso. Cinco, a definição não deve ser negativa, se puder ser positiva. Seis, devemos evitar as palavras metafóricas ou figuradas, em qualquer sentido, numa definição, que, em vez de aclarar, explicar, podem ocultar ainda mais a noção do que se quer definir. Pois é um elemento básico que a definição deve explicar, aclarar o que explica e não complicar mais, ou obscurecer. Estas são as principais regras de uma boa definição. Com elas se pode construir uma que realize sua finalidade, que é responder à pergunta. O que é isso? Artigo 2. As significações. Não queremos encerrar este ponto sem dar uma notícia sobre a teoria das significações que tanto interesse tem provocado entre os lógicos modernos. A teoria das significações nasceu da análise dos pensamentos. Estes não são mais considerados simples, elementares e, por isso, são analisáveis, decomponíveis em suas partes. A procura do que seria elementar nos pensamentos, uma espécie de átomo do pensamento, foi o que levou às significações. Assim como as proposições estão compostas de palavras, estão os pensamentos de significações. Julgam setos lógicos que as significações são elementos simples, isto é, não são compostas de outros. São elas elementos entes? Essa pergunta é respondida da seguinte forma. As significações não são elementos entes, pois sendo elementos do pensamento e não sendo este um ente, como poderiam elas ser entes? Dão, assim, ao pensamento o caráter meramente axiológico, de axios, valor. Os valores são objetos de uma consistência diferente, dizem. Os valores não são entes, mas valem. Como é a opinião predominante, a qual teremos ocasião de analisar e criticar em outras obras. Os pensamentos não são coisas entes, isto é, um ticas. Termo usado na filosofia moderna e que se refere ao ente quanto à sua forma ou estrutura. Assim, quando digo, esta casa é verde, posso substituir esta proposição por esta. Desta casa vale o ser verde. Neste caso, o ser verde é uma significação deste pensamento. Nós expusemos que os pensamentos tal não quer dizer que aceitemos que a matéria é o ser extenso. Aceitamos, sim, que ser extenso é ser matéria, mas esta pode ser considerada de outro modo, como vemos em filosofia concreta. Servimos-nos do enunciado acima, apenas, para exemplificar, sem que tal signifique uma tomada de posição metafísica. Formam uma unidade. Então como admitir que a significação seja um elemento? Não seria admitir que o pensamento é composto de partes. Sim, dizem os lógicos, o pensamento é uma unidade, mas as significações não são unidades independentes. Elas formam, umas com as outras, uma interdependência. As palavras não são significações, mas apenas sinais arbitrários, embora na sua formação interfiram leis psíquicas. Perguntaria o leitor, para que serve essa teoria das significações? Ela foi construída para resolver o problema das categorias. As categorias são significações gerais que tratam de uma determinada região, porês, ser, unidade, realidade, idealidade, etc. As categorias não são determinações dos objetos, mas significações que contribuem para constituir um pensamento. Artigo 3. O raciocínio. A grande diferença entre o pensar e o pensamento, aquele é um ato psicológico que cabe à psicologia estudar, enquanto o segundo, apreendido pelo primeiro, é propriamente objeto da lógica. O ato de pensar, como já vimos, processa-se no tempo, é variante como processo, enquanto o pensamento é intemporal, invariante. O raciocínio pode ser estudado sob dois aspectos. A. O psicológico. E. B. O lógico. Que passaremos a tratar. Há uma definição clássica de raciocínio que é dada por Aristóteles. Eila. Operação discursiva. Pela qual se mostra que uma ou diversas proposições, premissas, implicam uma outra proposição, conclusão, ou, pelo menos, tornam esta vero semilhante. Em outras palavras, o pensar, quando consiste na apreensão de uma série ordenada de pensamentos entrosados entre si, de modo que o último decorre necessariamente do primeiro. Temos o que se chama o raciocínio. Só há raciocínio quando inferimos um pensamento de outro pensamento. Podemos começar de um fato singular para chegar a uma conclusão geral, ou de uma conclusão geral para concluir que o singular está contido naquela. Podem ser diversos os raciocínios, mas em todos eles há sempre a derivação de um pensamento de outro, o qual contém aquele. Já por diversas vezes, referindo-nos ao conhecimento, vimos que ele pode ser dado por atos de apreensão imediata, ou então provide processos mais complexos, mediatos, por meio de. No primeiro caso, temos o conhecimento intuitivo, e no segundo, o conhecimento discursivo. O primeiro é dado pela experiência direta, como, por exemplo, quando verifico que esta mesa é maior que o livro. O saber discursivo, ou saber racional, é o que resulta de conhecimentos anteriores e podemos dar como exemplo. Todo homem é mortal. Só chegamos a este conhecimento, depois de feita a verificação de uma série de fatos e de uma conclusão posterior. Os processos discursivos são simples ou complexos. A. Simples. Quando de um conhecimento se infere diretamente outro. Também se chama inferência imediata. B. Complexos. Quando a passagem de um a outro é feita através, pelo menos, de um membro intermediário, como os raciocínios dedutivos, os matemáticos, os indutivos e os por analogia. Só um aclaramento sobre as diferenças entre valor, valia e valência, o que só se pode fazer na axiologia, permitirá resolver este problema. Além disso, o tema das significações é aclarado no nosso tratado de simbólica. Nos processos discursivos complexos, raciocínios mediatos, inferências mediatas, como já vimos, A passagem de um conhecimento a outro é feita através de, pelo menos, um membro intermediário. São conhecidos tradicionalmente por duas classes, indução e dedução. Geralmente se define a indução como a passagem do particular ao geral, enquanto a dedução é a passagem do geral para o particular. No raciocínio, há apreensões de pensamentos e de suas significações, e estes formam um todo, uma unidade. É o que se dá no raciocínio intuitivo. No raciocínio discursivo, há inferência de um pensamento de outro. Desta forma, o raciocínio discursivo reduz-se ao primeiro, pois é apenas uma forma complexa daquele. A dedução funda-se nos princípios lógicos, princípios de identidade, de não contradição, do terceiro excluído e de razão suficiente, dos quais já falamos, que são verdadeiros axiomas para a lógica formal, os quais regem todos os entes lógicos e os objetos ideais. A dedução não se baseia em princípios lógicos, mas na opinião de regularidade do curso da natureza, em certa homogeneidade da sucessão dos fatos. Regularidade hipotética para muitos, mas que é fundamental para a indução, que nela se fundamenta. As chamadas leis científicas. As induções da ciência partem da repetição dos fatos singulares e da regularidade da sua repetição. Assim, por exemplo, a regularidade dos movimentos planetários não é captada pela razão, mas pela repetição dos fatos. Se forem examinados os fatos da realidade física, verifica-se facilmente que eles têm algo que ver com a razão. Mas a observação dos fatos singulares e dos particulares permitiu que, fundado num postulado da regularidade dos fatos cósmicos, fundamento da ciência, estabeleça-se a hipótese de que eles continuarão a suceder, assim, no futuro. O que leva à formulação dos universais induzidos? Não à intuição sensível do universal. A intuição sensível é só do singular, do individual, como já temos visto tantas vezes. O universal é fundado nos fatos singulares. Dessa forma, a dedução se baseia numa indução prévia. Mas a formulação de um universal implica a aceitação da possibilidade de formular o universal. Então temos de admitir que, para formularmos de uma indução universal, impõe-se previamente a aceitação da possibilidade do universal. E como nos é dada essa possibilidade? Ela decorre da repetição dos fatos, cujo acontecer, no passado e no presente, faz-nos admitir a possibilidade de se reproduzirem no futuro. Como o futuro vem a evidenciar a atualização dessa possibilidade, formulamos, sob a influência da parte racional do nosso espírito, que deseja homogeneidade, que se funda no semelhante, que existe uma regularidade nos fatos cósmicos. Fundados nessa regularidade, conseguimos dar o salto da indução ao universal, ponto de partida da dedução posterior. Por isso, o alcançar do universal não é apenas uma decorrência da indução, pois está corroborada pela aceitação do princípio, hipotético ou não, o que não cabe por hora discutir, de uma regularidade universal, de certa legalidade universal, de que os cosmos é realmente ordenado por constantes que não variam, invariantes, e que permitem a formulação de princípios universais. Tema 4º Artigo 1. O silogismo Dos processos discursivos, de que já tratamos, destacamos, dentre eles, os raciocínios dedutivos, os quais foram identificados com o silogismo. O silogismo é uma dedução formal, é um raciocínio que vai do geral ao particular ou ao singular. Consiste em estabelecer a necessidade de um juízo, conclusão, mostrando que ele é a consequência forçada de um juízo reconhecido por verdadeiro, maior, por intermédio de um terceiro juízo, menor, que estabelece, entre os dois primeiros, um laço necessário. Assim temos duas premissas, nome que se dá aos dois primeiros juízos, dos quais se infere um terceiro, chamado conclusão. Vamos dar um exemplo clássico de silogismo. Todo homem é mortal, premissa maior, ora, Sócrates é homem, premissa menor, Sócrates é mortal. Conclusão Sendo o silogismo um raciocínio dedutivo, o ponto de partida é sempre um juízo universal, quer ocupe ou não o primeiro posto, o lugar da premissa maior. O silogismo tem três termos, o maior, o médio e o menor. Esses termos são os que entram nos juízos, ou proposições, que constituem o silogismo. O predicado da conclusão recebe o nome de termo maior. Examinemos o silogismo acima citado. Mortal é o termo maior. O sujeito da conclusão é chamado de termo menor. O sujeito da conclusão é Sócrates. O termo médio é o que estando presente nas duas premissas, falta na conclusão, que é homem. No exemplo, se em vez de considerarmos os três juízos que constituem o silogismo, considerarmos os três termos que entram nesses juízos, o silogismo consiste em estabelecer que um desses termos, o maior, é o atributo necessário do outro, o menor, que mortal é atributo de Sócrates, porque é atributo necessário de um terceiro, o médio, homem. No nosso caso, o homem é mortal, que é por sua vez o atributo necessário do menor, Sócrates, pois homem é atributo de Sócrates. Em síntese, mortal é atributo necessário de Sócrates, porque é atributo necessário de homem, e homem é atributo necessário de Sócrates. Sócrates tem a qualidade de mortal, porque tem a qualidade de homem, e todo homem tem a qualidade de mortal. Assim, o silogismo consiste em mostrar que um objeto ou uma classe de objetos fazem parte de uma outra classe, porque ele ou ela pertencem a uma classe de objetos que, por seu lado, faz parte dessa outra classe. Esse silogismo pode ser reduzido à fórmula simples. Chamemos ao termo maior C, ao médio B e ao menor A, que no nosso exemplo seriam, B está contido em C, e A está contido em B, logo A está contido em C. Regras do silogismo São oito as regras que os escolásticos formularam através de versos latinos. 1. Terminus estu triplex, midius, majorque e minorque. O silogismo tem três termos, o maior, o médio e o menor. Tal é necessário para fazer a comparação dos dois com o terceiro. 2. Nequaquim midiam capriar fans est. A conclusão nunca deve conter o termo médio. 3. A UTCM ou A UTM dius generaliter est. O termo médio deve ser tomado pelo menos uma vez em toda a sua extensão. Sim, porque o termo médio serve para comparar os extremos. E, na conclusão, deve aparecer o resultado, ou seja, a relação dos extremos entre si. 4. Latius un. Terminum. Com premissas concluso non-vult. Nenhum termo pode ser mais extenso nas conclusões do que nas premissas. Esta regra se reduz à primeira, pois se tivessem maior extensão alterar-se iam os termos. 5. O traque-se premissa negatniu indesequitur. Se as duas premissas são negativas, nada se pode concluir. É claro que nada se conclui de dois juízos negativos. Pois se dois termos não se identificam entre si, como vão se identificar ambos com um terceiro? E se dois termos não se identificam com um terceiro? Não quer dizer que sejam idênticos entre si. Pois se casa não é. Animal e se chapéu não é animal. Casa não é necessariamente chapéu. Dois termos iguais a um terceiro são iguais entre si. Dois termos não iguais a um terceiro não são necessariamente iguais entre si. 6. Ambai afirmantes nequeum generare negantem. Duas premissas afirmativas não podem produzir uma conclusão negativa. Sim, pois se dois termos se identificam com um terceiro são necessariamente idênticos entre si e não poderiam ser distintos entre si. 7. Pejora em sequitur sem per conclusio partem. A conclusão segue sempre a parte mais fraca. Chama-se a mais fraca premissa particular ou negativa. Esta regra se deduz da número 4. Os termos não podem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Dissemos. Ora, se uma das premissas é particular ou negativa, a conclusão tem de ser particular ou negativa. É claro, pois se um extremo é igual a um terceiro e outro não, nunca se pode concluir que um seja outro. Daí porque a conclusão não pode ser afirmativa. Se uma premissa é negativa, alguns A são B, alguns B são C. Não podemos saber se os alguns B da segunda premissa são precisamente os B da primeira, o que levaria a existir. Então, quatro termos em vez de três. O que infringiria a primeira regra? Além disso, o termo médio não está tomado em toda a sua extensão em nenhuma das premissas. O que infringe a regra número 3? Se ambas são negativas, não há conclusão pela regra número 5. Modos e figuras dos silogismos. Na lógica, chamam-se figuras do silogismo as formas que adotam mesmo, segundo a posição do termo médio nas premissas maior ou menor. As quatro formas possíveis são as chamadas quatro figuras, que se caracterizam. 1. Por ser o termo sujeito na premissa maior e predicado na menor. Excelência. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. 2. Por ser o termo médio predicado em ambas as premissas. Todo homem é racional. Nenhuma planta é racional. Logo, nenhuma planta é homem. 3. Por ser o termo médio sujeito de ambas as premissas. Alguns homens são filósofos. Todos os homens são corpos. Logo, alguns corpos são filósofos. 4. Por ser o termo médio predicado na maior e sujeito na menor. Todos os homens são mortais. Todos os mortais são animais. Logo, alguns animais são homens. O modo do silogismo resulta da quantidade e da qualidade das premissas que o compõem. Esses juízos são de quatro classes. Como já estudamos, universal afirmativo. A universal negativo é particular afirmativo. E particular negativo. O, eles podem ser combinados em 64 formas, mas não são todas concludentes. Se aplicarmos as regras estudadas, ficam 19 modos legítimos, que são distribuídos da seguinte forma. Quarta para a primeira figura. Quarta para a segunda. Sexta para a terceira e quinta para a quarta. Como é cada juízo simbolizado segundo sua quantidade e qualidade por uma vogal? Cada modo válido é simbolizado, na lógica, tradicionalmente, por uma palavra latina, que contém as letras sinais dos juízos que compõem o silogismo. São esses os modos válidos de cada figura. Primeira figura A, Bárbara. E A e Selarem. A e Dari. Segunda figura. E a e César. E a e Camestres. E a e Festino. A e Baroco. Terceira figura. A e Darapti. E a e Felapton. E a e Dizamis. A e Datizi. E a e Bocarão. E a e Ferizum. Quarta figura. A e Bamali. A e Camenes. E a e Dimatis. E a e Fezapo. E a e Fresizum. Excelência. Da L figura. O termo médio é sujeito na maior e predicado na menor. Bárbara. A. Todo metal é corpo. A. Todo chumbo é metal. A. Logo. Todo chumbo é corpo. Selarem. E nenhum metal é vegetal. A. Todo chumbo é metal. E. Logo. Nenhum chumbo é vegetal. Dari. A. Todo metal é corpo. E algum mineral é metal. E logo. Algum mineral é corpo. Ferio. E nenhum metal é vivente. E algum corpo é metal. O. Logo. Algum corpo não é vivente. Excelência. Da segunda figura. O termo médio é predicado em ambas premissas. César. E nenhum vivente é metal. A. Todo chumbo é metal. E. Logo. Nenhum chumbo é vivente. Camestres. A. Todo chumbo é metal. Nenhum vegetal é metal. O. Logo. Nenhum chumbo é vegetal. Festino. E nenhum vegetal é metal. E algum corpo é metal. O. Logo. Algum corpo não é vegetal. Baroco. A. Todo chumbo é metal. O. Algum corpo não é metal. O. Logo. Algum corpo não é chumbo. Excelência. Da terceira figura. O termo médio é sujeito em ambas premissas. Darapti. A. Todo metal é mineral. A. Todo metal é corpo. E. Logo. Algum corpo é mineral. Felapton. E nenhum metal é vegetal. A. Todo metal é corpo. O. Logo. Algum corpo não é vegetal. Diz a mis. E algum metal é chumbo. A. Todo metal é corpo. E. Logo. Algum corpo é chumbo. Dates. A. Todo metal é corpo. E algum metal é chumbo. E. Logo. Algum corpo é chumbo. Bocado. O. Algum metal não é chumbo. A. Todo metal é mineral. O. Logo. Algum mineral não é chumbo. Ferizum. E. Nenhum metal é vegetal. E. Algum metal é chumbo. O. Logo. Algum chumbo não é vegetal. Excelência. Da quarta figura. O termo médio é predicado na maior e sujeito na menor. Bamali. A. Todo metal é corpo. A. Todo corpo ocupa espaço. E. Logo. Algum corpo que ocupa espaço é metal. Camênis. A. Todos os brasileiros são americanos. Nenhum americano é europeu. Logo. Nenhum europeu é brasileiro. De Matiz. E. Alguns americanos são paulistas. A. Todos os paulistas são brasileiros. E. Logo. Alguns americanos são brasileiros. Fezapose. Nenhum paulista é francês. A. Todos os franceses são europeus. O. Logo. Alguns europeus não são paulistas. Frezizam. E. Nenhum brasileiro é europeu. E. Alguns europeus vivem no Brasil. O. Logo. Alguns homens que vivem no Brasil não são brasileiros. Todos esses modos e figuras que damos neste ponto, fazemo-lo exclusivamente para obedecer as velhas normais da lógica formal. No entanto, todas essas regras e normas reduzem-se apenas a uma lei do silogismo, fundada num princípio ontológico. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Se essas duas coisas não são iguais a uma terceira, como o todo, mas apenas em parte, elas podem ser não iguais entre si, nem em parte. Se a é, em parte, igual a B, e C igual a B, não quer dizer que a seja igual a C, nem em parte. Tudo. Quanto pode ser afirmado ou negado da totalidade de um gênero pode ser também afirmado ou negado de todos os indivíduos que compõem esse gênero. Esse é um princípio do silogismo que decorre do princípio de identidade. Todos os homens são mortais, portanto um homem, Sócrates, é mortal. Todas as figuras do silogismo, segunda, terceira e quarta, podem ser reduzidas à primeira, que Aristóteles qualificava de silogismo perfeito, a qual é a aplicação concreta da regra que citamos acima sublinhadamente. Desta forma se vê que o silogismo é apenas uma forma do raciocínio dedutiva, como já expusemos. Na linguagem comum, e até nas demonstrações mais precisas, subentende-se quando ela é evidente. Uma das articulações do silogismo. O silogismo chama-se então intimena. Nesse se omite uma das premissas. Porês, todo metal é pesado, porque toda matéria é pesada. Está omitida a premissa, todo metal é matéria. Os silogismos podem compor-se entre eles e formar o que se chama policilogismo. Porês, liberdade permite o desenvolvimento da cultura. Todo desenvolvimento da cultura é uma elevação do homem. A elevação do homem é um dever de todos e se a liberdade permite esse desenvolvimento, Facilitá-la é o nosso dever, logo pugnar pela liberdade, é o dever de todos nós. Chama-se de procilogismo, aquele cuja conclusão serve de ponto de partida para o seguinte. Excelência. Todos os felinos são mamíferos. O gato é um felino, logo, o gato é um mamífero. Ora o angorá é um gato, logo o angorá é um mamífero. O epiquerema é o silogismo no qual uma ou duas premissas são provadas por um procilogismo incompletamente expressado. Sorite é uma sequência de silogismos encadeados uns após outros. O silogismo hipotético é um silogismo em que a maior é a proposição hipotética. O silogismo disjuntivo é o silogismo no qual a maior tem dois atributos que se excluem um ao outro. A é B ou C, etc. O dilema entra nessa categoria de argumentos. Consta de um juízo disjuntivo e dois condicionais, ambos conducentes a uma mesma conclusão. Porês, o homem, que obedece às suas paixões, ou consegue o que deseja, ou não, se consegue, infastia-se, e por conseguinte é infeliz, se não consegue, está ansioso, e pela mesma razão é infeliz. A argumentação viciosa chama-se paralogismo, sofismo ou falácia. Quando a boa-fé chama-se paralogismo, e sofismo ou falácia, em caso contrário, essa é a acepção comumente aceita. Todo o silogismo que infringe as regras da lógica são viciosos. Excelência De sofismas, o branco não pode ser encarnado, logo o papel não pode tingir-se de encarnado. Chama-se de ignorância do assunto, ignorativo elenchi, ao paralogismo, quando se responde a outra coisa diferente da que está em questão ou se prova, o que não correspondia provar. Porês, se é sábio, é laborioso, é laborioso, logo é sábio. Petição de princípio dá-se quando se supõe o mesmo que se há de provar. Excelência O fumo sobe, porque é mais leve que grausar, e é mais leve que o ar porque faz parte dos corpos leves. Artigo 2 Regras práticas para o bom emprego da lógica Desnecessário se toma explicar o valor que a lógica formal representa para o homem, como o poderoso instrumento de consolidação do conhecimento. Se realmente seus princípios fundamentados nos fatos da vida, no que é fluente, no que é dinâmico, cambiante, mutável, variante, não alcançam toda a extensão do processo da existência, tal não implica em menos-valia para a lógica formal. Apenas com as críticas que fizeram tantos filósofos, o que ficou desfeito foi a aplicação à priorística que se lhe emprestou, como fizeram os racionalistas, sem que ela deixasse de ser um instrumento hábil para o homem. Ao procurarmos verdades, por serem estas de classes tão diferentes, também não é conveniente empreguemos métodos semelhantes, iguais. Cada disciplina exige a sua lógica. Uma investigação científica tem de obedecer a métodos científicos para que se torne útil e proveitosa. A investigação de um fatos histórico, psicológico ou sociológico, exige métodos diferentes. Mas, em todas há sempre um aspecto formal que as homogeneiza. Intuímos facilmente certos fatos e deles temos uma visão, mas, quando desejamos enunciá-los por meio de palavras, encontramos tamanhas dificuldades, que julgamos-las resultantes de uma fraqueza de nosso espírito. Na verdade, a fraqueza está no nosso vocabulário, demasiadamente estático, demasiadamente universalizante. Por isso, a linguagem poética, fugindo à estreiteza do racionalismo, consegue muitas vezes, através de imagens, de comparações ousadas, de analogias audaciosas, expressar aos outros o que a mecânica das palavras e o rigor dos termos não seriam capazes de fazer. Tal fatos não justifica que nos devamos desvencilhar dos conteúdos esquemáticos dos termos verbais, os quais, por serem o veículo dos nossos pensamentos, tem de obedecer a um imperativo de clareza, essencial para o bom entendimento. Mas o conhecimento é algo, em pessoal, se o estudarmos como universalizante. Os sentimentos, as afeições, as tendências, as simpatias exercem uma influência, cuja extensão estamos ainda longe de saber. Vamos a um exemplo. Alguém está em perigo de vida, gravemente enfermo, as portas da morte. Várias pessoas estão à sua volta, um amigo, um conhecido, o médico, a esposa, a mãe. Não é difícil compreender quão diferentes são os conhecimentos desse fato para cada uma dessas pessoas. Há minúcias que são percebidas ou desprezadas por uns, e que ou não são por outros. Quanto influem sobre o nosso conhecimento as paixões, as afeições, as tendências, o nosso tipo psicológico. Nunca podemos excluir nossa situação pessoal, de classe, de ambiente, que influem sobre os nossos pensamentos. Captamos pensamentos que se correlacionam, que são possíveis de acordo com as nossas condições. Um pensamento frio, desligado totalmente de tudo quanto é afetivo, é impossível. O que não impede que busquemos reduzir a condicionalidade do nosso raciocínio, torná-lo cada vez mais liberto. É o que pretende fazer e alcançar a lógica. Ora, nós, quando raciocinamos, fazêmo-lo com pensamentos que se dão como um todo, por meio de juízos, traduzimo-los mais ou menos. Em geral, são palavras soltas que são como avisos à atenção para sobre eles se concentrar. Faça o leitor uma rápida experiência consigo mesmo. Observe como sobrevêm os pensamentos, como por entre eles estão afeições, emoções agradáveis ou desagradáveis. Aceita uma, repele outra. Eis que surge um temo gritante, mas logo abafado por um pensamento que vem dominá-lo. Forças contrárias se lhes antepõem. Está indeciso, escolhe, mas logo nota que a escolha não convém. Rejeita este. Salienta aquele. Enfim, quando pensamos, sem que se dê uma ordem aos pensamentos, este sobrevém com todas as condições, porque refletem o que há de existencial e mais profundo no homem. Mas é preciso por uma ordem. Pois bem, essa ordem é a lógica que a dá. Ao examinar os pensamentos, ao classificar os elementos que os compõem, permitiu a lógica tivéssemos uma ordem capaz de evitar as confusões observáveis. Por exemplo, num devaneio. Nossos raciocínios não surgem apenas de dentro de nós. Os fatos do mundo exterior são os grandes estimuladores, e nos levam a dar preferência a este ou aquele pensamento. Segundo o nosso conhecimento dos fatos do mundo exterior, decorrem os nossos pensamentos. Dispomos dos sentidos como importantes meios de conhecimento, que nos oferecem os dados que o nosso espírito depois coordena. Eles nos auxiliam, mas também nos enganam. Vejamos que regras deveremos seguir para bem aproveitá-los, a fim de que os nossos raciocínios sejam mais seguros. Sabemos todos quantas ilusões nos oferecem os sentidos. Assim a percepção que nos dê apenas um deles pode nos ser enganosa, mas quando corroborada por outros, e não contradiga o curso regular dos fatos, deve ser aceita como verdadeira, salvo se estiver em contradição com a dos outros homens. Como aconselha Balmes, a imaginação oferece um poderoso contingente na formação dos juízos e dos raciocínios, como também na formação do conhecimento. O curso natural dos fatos muito nos auxilia para que examinemos quanto a de imaginação em nossos processos psicológicos. Outro cuidado, muito importante para a boa organização de um raciocínio, é o que se deve ter com as palavras, que é misto em pregar com exatidão, com sentido preciso, a fim de evitar as confusões que decorrem frequentemente de raciocínios, que se fundam em palavras, de sentido pouco claro. Por isso, um dos exercícios, que se devem fazer constantemente, é analisar os termos e procurar alcançar a sua extensão, o significado, as acepções que tem. Digamos que num desses momentos nos venha a palavra conta, pulmonos a analisá-la. Logo nos vem à mente a acepção de cálculo, cúmputo, da operação aritmética. Imediatamente se associam recordações do tempo de criança, quando no colégio, mais dirigimos os pensamentos, inibimos as recordações, e procuramos fixar nossa atenção sobre a palavra conta. Associar-se-nos a expressão, dar por conta, amortizações de uma dívida, andar com as contas em dia. Isso é, ter seus compromissos atendidos. Mas, gastar sem conta, dá uma ideia de gastar sem cuidado, fazer despesas desnecessárias, supérfluas. Ele não dá conta do serviço, está assoberbado de trabalho, a ponto de não poder atendê-lo devidamente, atrasa. Tomar contas, é pedir explicações. Ter em conta, é dar importância. Tomar conta, é cuidar-se. Ter alguém em boa ou má conta, é considerar alguém bem ou mal, dar conta a alguém de alguma coisa, prestar contas, dar as informações, trazê-lo a par do que se passa ou se passou. E excetuando o termo conta, no sentido de um objeto de forma globular, como os que se usam para o rosário, enfeites, etc. Vemos que o termo tem sempre um sentido de cálculo, de comparação, de medida. Uma análise, assim, como exemplificamos, dos vocábulos, sobretudo, dos termos que usamos na filosofia, permite-nos adquirir um domínio completo das palavras. Ora, o filósofo trabalha mais com abstrações que com coisas concretas. O perigo muitas vezes está aí, porque as palavras querem dizer muitas coisas, são sinais de muitas acepções. Esses exercícios continuados nos permitem cuidar de nosso vocabulário e impedir, assim, que as palavras tenham um emprego num juízo, e outro diferente, noutro. Se alguém dissesse, este clima é doce, ora o que é doce é agradável ao paladar, logo o clima é agradável ao paladar. Que temos aí? Temos um equívoco, e esse equívoco vem das acepções diversas da palavra doce. Tal exemplo é muito rústico, mas serve para mostrar quantos são os perigos no emprego equívoco de um termo, equi, igual, voco, divox, voz, isto é, quando se emprega numa acepção e se toma igualmente noutra acepção. Vamos a um exemplo, já mais complexo, fixemos-nos sobre a distinção entre pensar e pensamento. Essa distinção, porém, não a percebem todos os psicólogos ilógicos. É frequente até a confusão entre o pensamento e o ato de pensar. Se alguém dissesse, pensar é um ato psicológico, o pensamento é um produto do ato de pensar, logo o pensamento é um ato psicológico. Tal silogismo estaria certo para quem considerasse o pensamento como o produto do ato de pensar. Mas quem vê diferentemente, como nós, embora submeta a captação do pensamento às condições psicológicas, daí a variedade dos pensamentos que podem ser aprendidos dos fatos. Tal silogismo é um sofismo. Todas as teorias partem de um princípio aceito como axiomático. Assim, quando se examina um raciocínio, é preciso examinar os termos que o compõem, para neles poder observar os erros que os viciam. Para um domínio completo do pensamento, vamos propor outro método de efeitos extraordinários quando empregado muitas vezes, pois é um exercício de grande valor para a própria leitura. Escolha o leitor um trecho da obra de um filósofo. Sem deixar arrastar-se pela pressa, ponha-se a ler calmamente o primeiro período. Disponha depois os juízos, e analise os termos que o compõem. Após, observe a ligação dos juízos e, finalmente, a ligação dos períodos de um trecho, em cada termo, sua acepção, como o autor o empregou. Não há dúvida que, com o auxílio de um vocabulário filosófico muito poderá o leitor aproveitar, porque nele encontrará as diversas acepções que o termo costuma ter nas obras dos filósofos. Esse exercício continuado intensifica a atenção e a concentração da inteligência e a exercita ao domínio cada vez mais rápido das acepções. Conquistada esta fase, está o leitor apto a ler o que quiser e a não se deixar mais arrastar pelos equívocos e anfibologias que geram tantos sofismas e tantos erros. Um aspecto que deve sempre o leitor procurar, quando fizer esses exercícios, é o psicológico. Procurar descobrir por entre as palavras a influência das afeições e das emoções, e nunca esquecer a época, a situação, as influências de ordem histórica que em muito condicionam a obra dos filósofos. Estamos muito acostumados à leitura apressada dos periódicos, dos livros de ficção. Essa pressa é um dos maiores males da atualidade. A maioria dos livros são livros feitos de livros. Há umas poucas centenas de obras realmente grandes na literatura mundial. É inútil ler de tudo ou querer ler de tudo, porque não lemos, sobretudo porque lemos depressa. Lembremos-nos que ler é reler. Um livro que não merece ser relido não é valioso. É, somente poucas são as grandes obras que lemos, e sempre podemos reler. Esses devem ser os livros escolhidos. Penetremos agora no estudo prático do silogismo. Muitos são os filósofos que o combatem. Um, Aristóteles definia o silogismo como um enunciado no qual, tendo-se proposto algumas coisas, decorre delas, necessariamente, outra coisa, pelo só fato de serem dadas. Desta forma o silogismo não diz mais do que já foi dito, não conclui mais do que já está contido numa das premissas. Ora, o silogismo é um raciocínio que vai do geral ao particular, portanto o que está contido na conclusão já está na premissa. Não oferece nenhum valor inventivo, mas apenas expositivo. Não se iguala a análise baseada no processo matemático, como já argumentava Descartes, ao combatê-lo. Como complemento dessas regras, em nosso livro, Teoria do Conhecimento, expomos o método da suspicácia, que oferece um útil roteiro de providências para impedir a incidência em erros comuns. 2. Afirmam ainda outros que o silogismo não é uma forma natural do nosso pensar, mas sim artificial, porque, na realidade, não pensamos silogisticamente. Tais argumentos, em que pesem as razões de seus expositores, não devem, porém, levar-nos a desdenhar de uma forma que, dentro dos cânones formais, oferece grandes vantagens. Se a lógica formal é a lógica da identidade, o silogismo nada mais pode concluir do que uma identificação de algo com algo. Realmente, podemos reduzir todos os silogismos a umas regras bem simples. Já vimos as regras clássicas que são oito, e que encerram tudo o quanto é necessário para que se tenha um silogismo rigoroso. O princípio fundamental dos silogismos pode ser reduzido ao axioma de que duas coisas idênticas a uma terceira são idênticas entre si. Realmente o silogismo é um raciocínio dedutivo, no qual se comparam dois extremos com um terceiro. A lógica formal é extensista, funciona com a extensão. As relações são sempre extensistas, quantitativas. Os termos, no silogismo, são tomados em seu aspecto quantitativo, o que já vimos na análise que fizemos das diversas regras propostas. Quando tratamos do silogismo, o que aconselhamos reler? Por simples que sejam as regras clássicas práticas do silogismo, que são dadas também em versos latinos. Houve sempre, entre os lógicos, o intuito de reduzi-las a uma única regra. Vamos dar algumas das mais famosas. Balmes apresenta esta. O princípio fundamental dos silogismos simples é o seguinte, as coisas idênticas a uma terceira são idênticas entre si. Funda-se assim no princípio de não-contradição. É impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. A conclusão está sempre contida nas premissas, e portanto, afirmada implicitamente numa delas. A lógica de pote royal dá esta regra que logo nos indica a verdade ou a falsidade de um silogismo. Uma das duas proposições deve conter a conclusão, a outra fazer ver que a contém. Notem bem o sentido quantitativo desta regra, que é exata, pois realmente toda conclusão é deduzida, é tirada. Todo silogismo serve para tirar de uma premissa, uma conclusão. Veja-se esta regra de Euler. Tudo o que existe no continente existe no conteúdo. Tudo o que está fora do continente está fora do conteúdo. Veja-se o sentido puramente quantitativo dessa regra que também é exata. Veja-se agora esta outra. O que pode ser afirmado ou negado de todo? Um gênero. Pode ser também afirmado ou negado de todos os indivíduos que compõem esse gênero. O gênero tem as notas gerais, as notas que se encontram em todos os indivíduos. A nota negada ao gênero é negada ao indivíduo. Essa regra serve muito bem para o silogismo perfeito de Aristóteles, que já estudamos. Quantitativamente, o que afirmamos de um todo afirmamos da parte. Não podemos tirar de um todo que não está contido neste todo. Regra de Euler. Desta forma o que se conclui é deduzido de uma das proposições. Regra de Port Royal. Euler, em suas cartas a uma princesa da Alemanha, expôs um método muito interessante, representando por círculos os três termos do silogismo. Com esses círculos, que formam 36 figuras, examinou todas as espécies de silogismo. Não vamos reproduzir essas 36 figuras, mas podemos reduzi-las a três figuras apenas, que são suficientes para responder às 19 combinações legítimas que se podem formar dos silogismos. Simplificamos, assim, graficamente, o que tem sido um dos maiores problemas para os estudantes. Um, ou um todo, com suas partes, está incluído no outro. Dois, ou não está, e neste caso suas partes também não estão. Três, ou apenas parte do primeiro participa do outro. São as três situações quantitativamente possíveis, nas quais, simplificadamente, se inclui qualquer silogismo. O que eu afirmo do todo afirmo da parte. O que eu afirmo do primeiro todo nego do segundo, quer em parte, quer no todo, se admito que esse todo está a parte do primeiro. Se parte de um todo está contido em outro, o que eu afirmo do primeiro todo, pode não estar contido no outro, pois admiti que apenas parte é que está. São assim os três desenhos que, graficamente, nos mostram todas as combinações legítimas possíveis. Vejamos, agora, as 19 combinações que podem ser comparadas com os desenhos. 1ª figura do silogismo. 1. Todo B é C hora. Todo A é B logo. Todo A é C L graus desenho Bárbara. 2. Nenhum B é C hora. Todo A é B logo. Nenhum A é C 2 graus desenho Celare. 3. Todo A é B algum C A logo. Algum C é B 3 graus desenho Dari. 4. Nenhum B é C hora. Algum A é B logo. Algum A não é C 2 graus desenho Feriu. 2ª figura do silogismo. 5. Nenhum C é B hora. Todo A é B logo. Nenhum B é C 2 graus desenho Césare. 6. Todo A é B hora. Nenhum C é B logo. Nenhum C é A 2 graus desenho Camestres. 7. Nenhum C é B hora. Algum A é B logo. Algum A não é C 2 graus desenho Festino. 8. Todo A é B hora. Algum C não é B logo. Algum C não é A 2 graus desenho Baroco. 9. Todo A é B hora. Todo A é C logo. Algum C é B L graus desenho Darapti. 10. Nenhum A é C hora. Todo A é B logo. Algum B não é C 2 graus desenho Felapton. 11. Algum A é C hora. Todo A é B logo. Algum B é C 3 graus desenho Desamis. 12. Todo A é B hora. Algum A é C logo. Algum C é B 3 graus desenho Datizi. 13. Algum A não é C hora. Todo A é B logo. Algum B não é C 2 graus desenho Bocado. 14. Nenhum A é C hora. Algum A é B logo. Algum não é C 2 graus. Desenho Ferizum B. Quarta figura do silogismo. 15. Todo A é B hora. Todo B é C logo. Algum C é 1. Graus. Desenho Bamali. 16. Todo A é B hora. Nenhum B é C logo. Nenhum C é 2 graus. Desenho Kamenes. 17. Algum C é todo A é B logo. Algum B é C 3 graus. Desenho de Matiz. 18. Nenhum C é hora. Todo A é B logo. Algum B não é C 2 graus. Desenho Fezapo. 19. Nenhum C é hora. Algum A é B logo. Algum B não é C 2 graus. Desenho Ferizum. Em suma, um todo está contido em outro. Um todo está fora do outro. O parte de um todo está contido em outro. Dentro dessas três situações quantitativas, acham-se todos os silogismos rigorosos. E daí se pode ainda concluir. Se uma coisa está contida em outra, o que se afirma da segunda se afirma da primeira. Se uma coisa não está contida em outra, o que se afirma da primeira não se afirma da segunda. Se ambas participam uma da outra, só vale a afirmação para ambas quanto a parte participada. O que se afirma do restante, que não é a parte participante, não se afirma da outra. Todo silogismo é um raciocínio dedutivo. Não se pode tirar de uma coisa, o que a coisa não tem. Assim duas coisas podem ser inteiramente iguais entre si, ou inteiramente diferentes, ou em parte se assemelharem. Assim duas ideias, ou são iguais ou totalmente diferentes ou em algo se assemelham. Todo silogismo regular, cinde-se a estas regras que repetimos de várias maneiras para melhor fixá-las na memória do leitor. Tema 5º Artigo 1 Conhecimento e conhecer, a verdade. A lógica circunscreve seu interesse, quanto ao conhecimento, apenas aos aspectos formais. Estuda os pensamentos e suas relações, e não lhe interessam as relações entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido, o que pertence à teoria do conhecimento ou gnosiologia. Entretanto, interessa muito a lógica o tema da verdade. Em linhas gerais, a verdade é a adequação de um conhecimento com a situação objetiva que lhe corresponde. Mas a lógica distingue a verdade da validez lógica. Esta se fundamenta na obediência das leis lógicas. Um silogismo, por exemplo, como este, formalmente apresentado, todo BA, todo CA, logo, todo CAB, é logicamente verdadeiro. No entanto, podemos encher essas formas com conteúdos objetivos que podem ser falsos. Digamos que alguém diga, todos os brasileiros são europeus, daí em diante todo o silogismo. É falso na sua enunciação, porque parte de uma premissa totalmente falsa, embora com rigor lógico na forma. Para a lógica, a verdade é sempre a correspondência entre o conhecimento e a situação objetiva. E desde o momento que há conformidade entre o juízo e a situação a qual o juízo se refere, temos uma verdade para a lógica. Também, para ela, a verdade não admite graus. É sempre absoluta. Sim, um pensamento é falso ou verdadeiro, pois a relação entre o juízo e a situação objetiva denota a correspondência ou não entre eles. Para a lógica, não há verdades práticas, pois toda verdade é teórica. A chamada verdade prática é apenas um enunciado falso, pois quando dizemos que o Brasil tem praticamente 9 milhões de quilômetros quadrados, estamos fazendo um enunciado falso, pois não os tem. O enunciado verdadeiro é dizer que tem 8 milhões e 525 mil quilômetros quadrados, se não se enganam os geógrafos. Há uma confusão muito comum entre verdade e exatidão, o que convém esclarecer. Um conhecimento pode ser vago ou preciso, exato. Um enunciado pode ser verdadeiro, embora vago, e pode ser verdadeiro e exato. A exatidão admite graus, mas a verdade não. Se digo, o Brasil é um país sul-americano, dou um enunciado verdadeiro, mas vago. Se digo que o Brasil está na parte oriental da América do Sul, e vou precisando suas características geográficas, políticas, econômicas, etc., a proporção que as enuncio, aumenta a exatidão do conhecimento sobre o Brasil. O conceito de falso é fácil construir, pois todo conhecimento, que não corresponde à situação objetiva a que se refere, é um conhecimento falso ou errôneo. Costumamos afirmar que o critério da verdade é a evidência, porque consideramos estar como apreensão imediata da correspondência entre o juízo e a situação objetiva. Correspondência é tão clara que não admite mais qualquer dúvida. A dúvida dá-se quando vacilamos, quando oscilamos entre uma afirmativa e uma negativa. Ignorância é a ausência do conhecimento e admite graus como a exatidão. Erro consiste em tomar o falso por verdadeiro. É um ato subjetivo, o que o destine da falsidade, que é objetiva. Podemos errar quando tomamos o falso por verdadeiro, mas a falsidade quando o juízo é falso. Desta forma, a falsidade se dá no juízo e o erro se dá em nós. Uma opinião, paralógica, consiste no estado de consciência em que se pensa que uma acerção é verdadeira, mas da qual guardamos certa reserva, pois talvez possa ser falsa. Há probabilidade, quando há maior ou menor possibilidade de conhecer uma verdade, ou de ser um enunciado verdadeiro. Há certeza, quando reconhecemos como evidência a verdade de um conhecimento. Há certeza é um estado mental e não admite graus, como admite a dúvida. Pois se admitimos probabilidade na certeza, estamos em dúvida e não em certeza. Artigo 2. Saber científico e método. Distinguimos nos artigos anteriores o saber vulgar do saber científico. O homem moderno, quando culto, entremeia, no entanto, em seus conhecimentos vulgares, muito do conhecimento científico, assim também o homem vulgar, mas em escala menor. Esta a razão. Por que uma distinção nítida é impossível? Estudamos a formação do saber teórico, em filosofia e cosmovisão, e a do saber científico como estágio posterior. O saber científico leva a formação da ciência como conjunto de conhecimentos certos e prováveis, que são fundados metodicamente e dispostos sistematicamente, segundo os respectivos objetos. Embora esse enunciado não seja uma definição, pois poderia confundir-se com o sentido da filosofia, poderíamos acrescentar que, na ciência, o saber se prende à experiência e ao experimentável, sem nunca transcendê-lo, enquanto, na filosofia, se dá essa transcendência. Falamos em conhecimentos prováveis, pois todos sabemos que a ciência se funda em hipóteses e trabalha com probabilidades, sobretudo quando emprega o método indutivo que encerra muito de probabilidade, embora num grau elevado. A ciência se afasta do dogmatismo, pois o verdadeiro cientista oferece suas conclusões e espera que seus pares as examinem e analisem. A ciência trabalha com o geral, não a ciência do singular. Entre as formas do saber científico, podemos salientar o saber matemático, que trabalha com os objetos matemáticos, objetos ideais, de que já tratamos. A lógica também tem um objeto ideal. Todas as outras ciências que têm objetos reais, temporais, são chamadas de ciências naturais, a física, a química, a biologia, etc. Essas ciências são empíricas, são ciências reais. Chama-se método, a maneira racional de conduzir o pensamento para chegar a um resultado determinado, e, sobretudo, para descobrir a verdade. Assim, no método, há um meio que tende para um fim. O método é o bom caminho, metodos, em grego, que leva a alcançar esse fim. Todo saber científico, como filosófico, exige método, e deve ele ser fundamentado, analisado, estudado, evitando seu uso sem ordem de meios diversos. Mas o método está condicionado pela natureza do objeto para o qual é ele empregado e para o fim ao qual se destina. Estas condições são essenciais a qualquer método. Uns objetos residem no espaço e no tempo, como os objetos das ciências naturais. Outros, apenas no tempo, como os fenômenos psíquicos. E outros não são nem temporais nem espaciais, como os objetos matemáticos e os da lógica. Essas diferenças exigem métodos diferentes. Por isso, a aplicação do método dedutiva na física, como fez Descartes, não poderia dar os resultados esperados, pois a contextura dos fenômenos físicos não é apenas matemática. Também a aplicação do método experimental, na psicologia, não apreendeu-se não parte dos fenômenos psicológicos, porque a vida é rebelde a toda sistematização. A predominância de uma das ordens energéticas, a de intensidade ou a de extensidade, exige a aplicação de métodos diferentes. A análise e a síntese são os métodos mais gerais. A análise é a operação que consiste em tomar por separado as partes de um todo. Esta se pode dar na realidade ou mentalmente, isto é, a análise real ou a análise intelectual. A síntese é a inversa. É a composição de um todo com o auxílio dos elementos que o constituem. Artigo 3. Lógica da matemática e das ciências naturais. Apesar do seu acaboço genuinamente racional, a matemática apresenta hoje grandes e profundos problemas que interessam vivamente aos pesquisadores que, em toda parte, empreendem um estudo exaustivo, a fim de resolvê-los. A razão tem particular atração pela matemática e sente-se bem quando aplica as suas regras. Ora, a matemática trabalha com objetos ideais, abstrações de abstrações. A razão, como órgão abstrativo, segue uma linha de purificação constante do seu meio de atuação, que é genuinamente espacial e homogêneo, idêntico sempre a si mesmo. A abstração do homogêneo do espaço, do homogêneo quantitativo, abstraído por sua vez de toda espacialização, é o campo da matemática que, sendo uma ciência do quantitativo, abstrai as quantidades para mover-se, por entre elas, num campo homogêneo de possibilidade. Assim o número, ao deixar de ser um número concreto, como cinco livros, para ser apenas 5, uma possibilidade quantitativa, passa para uma abstração mais elevada, uma quantidade possível, abstrata, de n, por exemplo, indeterminada até como quantidade, por isso consegue a matemática uma homogeneidade tal em suas linhas gerais, uma imutabilidade que lhe empresta a segurança que revela. Esse o motivo por que tanto agrada a ela a razão, pois a matemática é a máxima realização da razão no seu processo abstrativo, e suas aplicações concretas, quando se referem ao quantitativo homogêneo, recebem em geral a chancela da experiência. Dissemos acima que a matemática encontra, no entanto, apesar de toda a rigidez de suas bases e da contextura fixa de seu objeto, problemas que interessam vivamente àqueles que empreendem a análise de seus fundamentos. Um dos grandes problemas é o que se refere à índole ou à natureza do seu objeto. Apesar de ser um problema que ultrapassa o campo da lógica, não pode esta abster-se de estudá-lo, pelo menos dentro do seu âmbito. Outro problema é o do método da matemática, instrumento poderoso para o estudo da natureza, que é quantitativa e qualitativa, encontra, olhando o dinamismo da extensidade, um campo extraordinário de aplicação. Por isso a ciência tem, na matemática, não só seu grande instrumento de trabalho como, em parte, seu fundamento. Ligada à filosofia, teve nela um lugar de relevo e os problemas que suscitam e interessam vivamente ao campo das investigações filosóficas. Assim, estudando a índole ou a natureza da matemática, várias foram as respostas dadas pela filosofia, e iremos sintetizar as mais importantes, apresentadas pelos modernos. Para Kant, o espaço e o tempo são formas puras da sensibilidade, que são dadas a priori em qualquer experiência. Ou melhor, nenhuma se dá sem a aceitação prévia do tempo e do espaço, que formam, modelam toda e qualquer experiência. São formas dadas a prioristicamente à experiência, o que não implica que, para Kant, a noção do tempo e do espaço sejam inatas, como julgam tantos. Kant quis apenas salientar que elas antecedem a toda experiência sensível, isto é, que depois de estruturadas, tornam-se anteriores a toda nova experiência, e permitem que esta seja modelada por elas, como duas formas puras da sensibilidade. Estão elas presentes a todas as percepções, estão presentes em todos os fenômenos captados pelos sentidos. O espaço preside apenas os fenômenos externos por nós percebidos, enquanto o tempo preside aqueles e os internos, a intuição que temos de nós mesmos, dos nossos estados interiores. Citemos Kant. O tempo é a condição formal a priori de todos os fenômenos em geral. O espaço como forma de todas as intuições externas só serve de condição a priori para os fenômenos exteriores. Pelo contrário, como todas as representações tenham ou não por objeto coisas exteriores, pertencem, contudo, por si mesmas, como determinações do espírito, a um estado interno. E posto que este estado, sob a condição formal da intuição interna, pertence ao tempo, é o tempo uma condição a priori de todos os fenômenos em geral. É a condição imediata de nossos fenômenos interiores, de nossa alma, e a condição imediata dos fenômenos externos. Pode dizer-se a priori que todos os fenômenos exteriores estão no espaço e são determinados a priori, segundo as relações do espaço. Posso afirmar também num sentido amplo, e partindo do princípio do sentido interno, todos os fenômenos em geral, quer dizer, todos os objetos dos sentidos, estão no tempo e estão necessariamente sujeitos às relações do tempo. A geometria é a ciência que determina sinteticamente a priori as relações do espaço. Lembremos-nos dos juízos analíticos e dos juízos sintéticos, expostos por Kant. Lembremos-nos que um juízo analítico elabora uma análise do sujeito. É explicativo. Todo o corpo é extenso, é um juízo analítico. Ele não acrescenta um novo saber, porque ser extenso é ser corpo. Os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado não se obtém pela análise do sujeito, e que ajuntam alguma coisa nova ao sujeito, dando assim um novo conhecimento. Isto é, uma nova síntese. Porês, o Sol é uma estrela. Até aqui, o que Kant afirma já era conhecido antes dele. Mas Kant, e essa é a sua nova contribuição, descobre que nem todos os juízos sintéticos são de experiências. Os juízos sintéticos, a priori, que ajuntam conhecimento sem basear-se em comprovações da experiência, a priori, são, por exemplo, os juízos matemáticos e os da ciência natural exata. Eles se tornam possíveis pelos elementos que o sujeito põe no conhecimento. Se temos Kant, poder se ia, na verdade, crer à primeira vista que a proposição 7 mais 5 igual 12 é puramente analítica, que procede, segundo o princípio de contradição, do conceito de uma soma de 7 e 5. Mas se considerarmos com maior atenção, verificaremos que o conceito de soma de 7 e 5 não contém mais que a união dos números num só, o qual não nos leva a pensar qual é esse número único que compreende os outros dois. O conceito de 12 não é em nenhum modo concebido apenas em pensar a união de 5 e 7. A proposição aritmética é, pois sempre sintética. Dessa forma, para Kant, tem a matemática sua origem ideal, e seu fundamento em certas formas puras ou a priori, que regulam nossa capacidade de conhecimento sensível. A matemática penetra em toda a ciência da realidade e fundamenta a, porque aquela, como as ciências exatas, tem um fundamento comum, pois os objetos percebidos têm as determinações de tempo e de espaço. Já a concepção empirista, que estudamos, afirma que a experiência sensível é a única fonte de conhecimento e que as verdades gerais são extraídas dos fatos singulares, por abstração ou por indução. Para John Stuart Mill, todo o saber provém da experiência. Contudo, enquanto umas ciências ficam presas a experiências, outras se convertem em racionais e dedutiva, como é o caso da matemática. Os pontos, linhas, círculos e quadrados em nosso espírito são meras cópias de pontos, linhas, círculos e quadrados que conhecemos pela experiência. Essas cópias são generalizações, e os axiomas são uma espécie de induções da experiência, generalizações mais fáceis e mais simples dos fatos positivos. Prossegue Stuart Mill, na natureza humana, nada-se, admite mais geralmente que a extrema dificuldade que ela sente para conceber, como possível, algo que está em contradição com uma experiência antiga e familiar, e ainda com iraizados costumes de pensamento. Esta dificuldade é um resultado necessário das leis fundamentais do espírito humano. É o que nos mostra a aritmética. O logicismo visualiza o problema de outra forma. Para ele, a matemática é de índole puramente lógica. Não existindo para a formação das noções matemáticas nenhum processo ou princípio que lhe seja próprio, peculiar ou exclusivo, e os métodos da fundamentação matemática, tanto a prova como a demonstração, são apenas os da pura lógica. Desta forma, a lógica é a base da matemática, e tanto a lógica como a matemática passam a ser parte da logística geral. O representante mais importante desta corrente é Bertrand Russell, cujas palavras reproduzimos abaixo. A matemática e a lógica se lhes assinalou historicamente como dois campos de estudo separados por completo. Afiliava-se a matemática às ciências da natureza e a lógica às ciências filosóficas. Mas outra coisa sucede ao desenvolverem-se ambas na época moderna. A lógica fez-se matemática. A matemática, lógica. Por isso é hoje totalmente impossível efetuar entre elas uma separação radical. De fato são uma mesma coisa. Diferenciam-se como o moço e o adulto. A lógica é o adolescente da matemática, e esta o homem maduro da lógica. Ante essa concepção se defendem os lógicos, que gastaram seu tempo no estudo dos textos clássicos, fazendo-se incapazes de compreender um trabalho onde intervenham demonstrações simbólicas. Também se opõe àqueles matemáticos que na realidade aprenderam apenas uma técnica, sem se terem nunca dado ao trabalho de investigar sua legitimação e sentido. Felizmente se tornam cada vez mais raros os tipos, tanto de uma como de outra espécie. Uma parte da matemática moderna se aproxima de um modo evidente das fronteiras da lógica, e do outro lado, a lógica moderna é quase toda ela simbólica e formal. A estreita afinidade da matemática e da lógica salta aos olhos de todo homem instruído e culto. O intuicionismo sustenta que a matemática é produto de uma criação do espírito humano, sem existência, até que ele o crie. Desta forma, a matemática é pura e simplesmente uma construção que, como a linguagem, é uma realização ativa do homem. A discussão sobre o tema dos juízos e sobre o tempo e o espaço como formas puras, em Kant, apresentaremos em nossa obra de próxima publicação as três críticas de Kant, onde exporemos o seu pensamento e a síntese da crítica que provocou. Examinadas as diversas opiniões sobre a índole da matemática, podemos estudar como se processa o raciocínio matemático. Os elementos primários desse raciocínio são os axiomas. São algumas proposições que expressam verdades óbvias e que não podem encontrar demonstração que satisfaça, por serem pontos de partida absolutamente evidentes. Essas verdades indiscutíveis não necessitam de demonstração, tais como o todo é maior que a sua parte. Utiliza ainda a geometria, além dos axiomas, os postulados que são evidentes por si mesmos, que não se podem demonstrar, mas cuja verdade se aceita, porque delas são derivadas consequências coerentes. Usa a matemática a demonstração, que consiste em deduzir-se logisticamente de um juízo ou outros juízos reconhecidos como certos e necessários, e, estes, de axiomas e definições. Como toda definição se funda sobre indefiníveis, toda demonstração parte de alguma coisa indemonstrável. A demonstração matemática diferencia-se do silogismo por ter mais de três juízos e também por empregar a igualização, ao estabelecer a equivalência de dois termos. Permite substituir um pelo outro. Chama-se teorema o juízo que se pretende demonstrar. Para Poincaré, grande matemático francês, o método próprio da matemática é o que ele chamava de raciocínio pela recorrência. Estabelece-se primeiramente um teorema para o número 1, demonstra-se em seguida que, se é verdade para o número 1, o é para n, e se conclui daqui que é verdade para todos os números inteiros. A evidência do raciocínio por recorrência, exposta assim por Poincaré, não é mais que a afirmação do espírito, que se sente capaz de conceber a repetição indefinida de um mesmo ato, desde que esse ato é possível uma vez. O espírito tem dessa potência uma intuição direta, e a experiência não pode ser para ele mais que a ocasião de exercitá-la, e, por conseguinte, de chegar a ter consciência dela. Não se poderia desconhecer que há aqui uma analogia notável com os processos habituais da indução, mas existe uma diferença essencial. A indução aplicada às ciências físicas é sempre incerta, porque repousa sobre a crença numa ordem geral do universo, ordem que está fora de nós. A indução matemática, quer dizer, a demonstração pela recorrência, se impõe, pelo contrário, necessariamente, porque não é mais que a afirmação de uma propriedade do próprio espírito. O fundamento da indução, que é praticada pela ciência natural, é a crença na regularidade do curso dos fenômenos, enquanto o fundamento da indução matemática, o raciocínio recorrente, é a própria regularidade do espírito. A explicação do valor do método estudado por Poincaré fundamenta-se muito bem na regularidade do espírito humano. O campo da matemática é um campo homogêneo, absolutamente homogêneo, que é o campo da extensidade como quantidade pura, pois, já dissemos mais de uma vez, a matemática só compreende as intensidades quando as reduz à extensidade. Esse campo é absolutamente idêntico a si mesmo, pois, como já vimos, a quantidade, quando considerada abstratamente, é idêntica e homogênea, é o mesmo absoluto. O espírito humano, pela razão, chega a concebê-la assim. Portanto, o que se dá em uma parte, deve dar-se em qualquer outra parte, porque é a mesma absoluta, idêntica. Através de uma longa série de cadeias de silogismos, o raciocínio pela recorrência se fundamenta como algo imediato para a razão. Assim também pensa Rússio, quando diz que as essências são intuídas através de um único exemplar, como por exemplo a essência de uma cor é intuída pela percepção de uma única manifestação dessa cor, como quando nos vemos em face de uma nova espécie de árvore, para nós desconhecida. Intuímos logo a essência dessa espécie. Digamos, para exemplificar, que alguém se encontra em face de uma cor que desconhecia, o roxo. Ao ver um objeto roxo logo intui a cor roxa, assim como um zoologo. Em face de um novo animal, intui aquela espécie nova. Isto é, logo conclui que os caracteres daquele animal devem ser os caracteres gerais da espécie. Seria esta a intuição eidética de Rússio. Estamos aqui em face do mesmo fato anterior. O desenvolvimento da razão, seu processo abstrativo, seu trabalho de conceituação, cria no espírito essa emergência a intuir a essência ante apenas um exemplar. Não necessita conceituar primeiramente através de um trabalho abstrativo dos caracteres de um e muitos outros exemplares iguais para formar o conceito. Induz de um só exemplar empírico a essência. Quando alguém, ao mostrar um objeto a outra pessoa, diz, isto é um avião. Essa pessoa, que nunca viu um, guarda do avião a sua essência e sabe em que ele consiste. O conteúdo, porém, desse conceito poderá ser aumentado. Um aviador tem do avião um conceito mais rico que um homem comum. A matemática, em sua fase abstrativa, como a matemática atual, que trabalha com possibilidades quantitativamente consideradas, isto é, consideradas apenas como extensidades, só poderia nascer numa fase já desenvolvida da razão. Entretanto, perguntamos, será apenas essa matemática possível? Não haverá outras possibilidades para a matemática, como, por exemplo, uma matemática das intensidades como intensidades, sem reduzi-las ao extensivo. Uma definição tradicional nos diz que o saber científico é conhecimento por causas e, também, que a ciência se fundamenta na lei de causa e efeito. Tal afirmativa, que parece definitiva na ciência, no entanto, tem merecido a crítica mais acerba da filosofia, e com Hume e Nietzsche, sobretudo, sofreu ela os ataques mais violentos. Foi com Hume e Mack, Ernst, de 1838 a 1916, que se começou a falar na ciência em correlações ou sequências, tendo Mack proposto o termo função por melhor expressar o que a ciência até então havia denominado causa. O tema de causa e efeito é tratado e analisado no nosso livro Filosofia e Cosmovisão, pois a lei de causalidade é um dos princípios fundamentais da razão. Não é possível, na lógica, dar a este tema o relevo que seria de desejar. O racionalismo identifica o princípio de causalidade como de razão suficiente. O que, no entanto, impressionou vivamente os filósofos foi o fato de o princípio de causalidade, difícil de não ser pensado no início, acabar por tornar-se difícil de ser pensado. Se realmente aprendemos entre os fenômenos relações de causa e efeito ou apenas relações de antecedentes e consequentes, como querem Hume e Mack, tudo isso se nos esclarece ao estudarmos essa necessidade fundamental de nossa razão, que busca sempre a identificação. A observação, que nos dá os meios de investigarmos empiricamente os objetos sensíveis, é um dos usos mais eficientes das ciências reais, que são, por isso, também chamadas de ciências empíricas ou de experiência. Ciências de observação. A experimentação provoca o fenômeno e o produz em circunstâncias favoráveis para que possa a observação obter dele seus frutos. Dessa forma, a experimentação é uma observação provocada, mas não é a experimentação uma mera observação, pois nela se inclui em certas direções, é orientada pela hipótese e encerra em si uma suspeita que deseja averiguar. Foi com Galileu que se iniciou, na ciência, para o estabelecimento das leis naturais, da legalidade e da natureza. A indução foi Bacon, depois de Leonardo de Vinte, quem a teorizou, e John Stuart Mill estabeleceu uma teoria do processo indutivo. A justificação da indução, que parte do particular para chegar ao geral, é um tema importantíssimo tanto para a ciência como para a filosofia. A ciência usa a para chegar ao geral e deste deduzir o particular. A ciência emprega, assim, o método indutivo-dedutivo. Entretanto, estabelecemos alguns princípios expostos na filosofia, como as opiniões dos empiristas, representados sobretudo por John Stuart Mill, que se baseia no axioma de que o curso da natureza é uniforme. Esse mesmo axioma, para Stuart Mill, é um resultado da experiência e fundamenta assim a indução. Teoria é uma construção intelectual que abrange várias leis e com as quais se procura explanar um setor da realidade, restrito ou ampliado. A teoria apoia-se em induções e desenvolve-se através de raciocínios. A ciência moderna, com suas grandes descobertas, pôs em xeque muitas teorias aceitas. Tal fato dá a muitos a impressão de que a ciência tem amalogrado. Mas, nunca esqueçamos, não é ela uma aclaração do mundo, mas, sobretudo um domínio da natureza. E a sua maior comprovação e a sua força não estão nas teorias construídas para explicá-la, mas no acentuado valor que a técnica lhe tem dado e que lhe tem permitido realizar a finalidade principal, a de dominar a natureza. Se uma teoria é substituída por outra, no entanto, há nessas substituições verdadeiros progressos ou simplificações que esclarecem melhor os fatos. O que comprova uma teoria é a experimentação. Tendo a ciência às mãos a empiria, o experimentável tem ela meios, para muitos superiores aos da filosofia, para alcançar a exatidão das suas afirmativas. O determinismo, o indeterminismo e a indeterminação são temas importantíssimos da ciência moderna. Fundada sobretudo no determinismo, que parece vigorar nos fenômenos macrofísicos, tende a ciência hoje a considerar o indeterminismo como fundamental nos fenômenos microfísicos, por ser impossível dá-lhe qualquer determinação. O princípio do determinismo foi elevado para a ciência por influência da razão, que é dominante na análise científica. Como é um dos conceitos mais caros da razão, tivemos oportunidade de estudá-lo, em filosofia e cosmovisão. Entretanto, o que não interessa aqui estabelecer é que o determinismo, em sua forma rígida, não é mais aceito pela ciência, a qual, ultimamente, penetra em terrenos inesperados. A indeterminação consiste na impossibilidade ou na incapacidade de fixar com exatidão um fenômeno. A estatística e a probabilidade são sobretudo usadas nas ciências sociais, devido à grande complexidade que elas oferecem. Pois, nessas ciências, há uma modificação da ordem dinâmica, como há em tudo quanto é vivo, com a predominância da intensidade sobre a extensidade. Na própria ciência, o emprego da estatística e da probabilidade é feito ao lado da indeterminação, o que em parte se explica pela impossibilidade de poder reduzir a homogênia a totalidade dos fenômenos naturais. São esses os processos lógicos de que usa a ciência, fundamentando-se sobre a matemática, seu mais eficiente instrumento de trabalho, que era a ciência construir uma visão exata do universo. Artigo 4. Cultura e civilização. Espírito é empregado sempre num sentido amplo, e designa o psiquismo humano, já diferenciado de o psiquismo dos animais. E nele se inclui, desde as atividades instintivas, a afetividade, até a inteligência técnica. Considerado assim, podemos agora saber que as chamadas ciências do espírito são as que estudam o próprio campo do espírito, o homem como criador do mundo da cultura, e também, a própria cultura. Essas ciências, como a psicologia, a ciência da cultura, a sociologia, a história, a ética, a linguagem, a técnica, etc., são tão reais como as ciências da natureza, por se darem elas no tempo e nos permitirem. Experiência sensível também. São também ciências de experiência, mas se distinguem das ciências da natureza por seus objetos, que, como dissemos, são psíquico-espirituais. Enquanto a natureza nos é estranha, o espírito é a nossa propriedade. Indivíduo, nesse âmbito, é a unidade psíquica, enquanto a pessoa é a organizadora do espírito. Ambos convivem num homem e são possibilidades e atualidades, que se constroem dialeticamente. Há um constante conflito entre o indivíduo e a pessoa. Muitas vezes cede o indivíduo à pessoa. Quando cedemos o que desejamos ao que devemos fazer pela aceitação de valores que colocamos numa hierarquia superior. É um conflito entre o interesse imediato e o valor. E esse conflito forma a personalidade. Modela a fortalece-a. É a cultura esse mundo específico criado pelo homem. E que é seu ambiente próprio. Cultura é obra criativa do homem. Como a filosofia, a ciência, técnica, etc. Há cultura. Quando há, num determinado período de tempo, certa unidade na criação. Assim falamos na cultura grega, cultura egípcia, cultura mágica, etc. Faz-se aqui uma distinção entre cultura e civilização. Há confusão entre esses dois termos. E por isso, procuraremos explicá-los. Cultura, em geral, tem um sentido dinâmico, intensista, heterogêneo, criador. Civilização é a obra já realizada, extensista, quantitativa. Spengler considerava como cultura a produção, e como civilização, o produzido, as obras já realizadas. A cultura é criadora. A civilização é o conjunto do criado pela cultura. Tal distinção, porém, não é aceita por todos. E seria longo enumerar os diversos sentidos e matizes que esses dois termos tomam no decorrer da história da filosofia. Em que ora ambos são confundidos? Ora separados distintamente. Ora essa separação é apenas aparente. Hegel distingue. Ao aceitar que a cultura é objetivação espiritual, o espírito objetivo de o espírito subjetivo. O primeiro é o conjunto dos organismos culturais, como a arte, a ciência, a linguagem, etc. E o segundo, o espírito criador da cultura, que o modifica, modelam, etc. Não é pacífica essa matéria na filosofia, pois são várias e constantes as polêmicas e as interpretações diversas e contrárias, surgidas. Podemos fazer algumas distinções entre as ciências da cultura e as ciências da natureza. Estas exigem a exatidão e a sua lógica é, monovalente, e, é, e não, o que é, é, o que não é, não é. Podemos afirmar, na lógica formal e valente, ou uma coisa é, ou não é. Na ciência da natureza ela apenas é. A ciência da natureza sabe, afirma. Esse, pelo menos, é o seu intuito. É fácil ver que nem sempre atinge os fins desejados, mas esse é o sentido que a orienta. A exatidão. Nas ciências do espírito, essa exatidão torna-se mais difícil, porque trabalhando mais com o temporal, o histórico, não conhece repetições tão seguras as do âmbito da ciência. Aqui, não há exatidão que oferece um fenômeno macrofísico, comparado com a sua lei. Aqui há apenas rigor. As ciências do espírito são ciências, cujo objeto é sobejamente intensivo, diferente, heterogêneo, qualitativo, vário, enquanto as ciências da natureza trabalham com quantidades, extensidades, homogeneidades, com o semelhante, o mesmo, o igual. Desta forma, os métodos da ciência da natureza têm que ser diferentes de os da ciência do espírito, porque esta trabalha com o individual e procura, neste, uma constante. Assim, o conceito rígido de lei, que na ciência da natureza perde já muito de sua força, nas ciências do espírito é substituído pela ideia de constante, de invariante, maior ou menor. Em suma, cai no seu verdadeiro terreno, o das heterogeneidades. Por isso é que a lógica, no seu sentido formalista, que tanto valor tem para os fatos da ciência da natureza, encontra limitações quando aplicada, ao terreno da cultura, onde a dialética é mais proveitosa. Como modernamente essa distinção vem sendo objetivada de maneira clara, é natural que notável progresso se observe neste campo, que ainda não esgotou todas as suas possibilidades. Muito está para ser feito, sobretudo por trabalharem as ciências do espírito com o orgânico, o que as leva, naturalmente, a seguir o dinamismo que lhe é próprio, cuja ordem dinâmica é inversa à ordem inorgânica. Como já tivemos ocasião de examinar diversas vezes em nossos trabalhos, os métodos a serem melhor aplicados pelas ciências do espírito tem de variar de uma para a outra. Ademais, o sentido de totalidade, o sentido de campo, de ação do objeto, impede que se reduzam os fatos psíquicos uns aos outros. Malograram as tentativas para reduzir os fenômenos psíquicos aos físicos, ou seja, para explicar a intensidade daqueles fenômenos, pela extensidade destes. Assim como a psicologia não é apenas um capítulo da biologia, esta também não é da física, porque o fenômeno da vida não se enquadra dentro do campo apenas físico, e consequentemente, não pode a sociologia ser explicada apenas como um fenômeno psicológico. Esse aspecto de redutibilidade do diferente ao semelhante, do heterogêneo ao homogêneo, nos mostra que há campos, de ação, que embora funcionem ao lado e entre outros campos, o mesmo se verifica na microfísica, e foi o que nos levou a essa ideia. Não são eles redutíveis uns aos outros, ou seja, um não é apenas o outro, mas algo muito diferente. Esse aspecto qualitativo, ou pelo menos esse aspecto câmpico diferente, não permite que expliquemos os fenômenos do espírito como meras manifestações da matéria, onde predomina a extensidade sobre a intensidade, porque naqueles se dá um finalismo inverso, irredutível ao outro. A filosofia é um saber amplo, sistemático ou não, construtivo ou não, que abarca a totalidade do conhecimento para transcendê-lo numa visão geral. Não é tal enunciado uma definição porque ante tantas definições, e tão dispares, melhor é não definir a filosofia, que é ativa, que é dinâmica, pois seria aprendê-la. Desse modo, a estreiteza de um acabouço sempre limitado, como é ela hoje conjunto de uma multiplicidade de disciplinas, cujos objetos cada vez se distinguem mais. A filosofia forma um corpo geral que pode ter o aspecto transcendente ou não, para uns ou para outros, mas que, pelo menos, transcende os objetos particulares das diversas disciplinas. Para ter, como objeto, o que consideramos a totalidade, e poder dominá-lo numa visão de conjunto. Todas as ciências particulares são imanentes ao seu objeto, nunca o transcendem, e quando o fazem, realizam filosofia. Se afirmam a incognoscibilidade do ser, ou não, se afirmam a conveniência de buscá-lo ou não, sempre filósofam. A filosofia é, assim, um querer saber, que é ativo, dinâmico portanto, um saber o último inalcançável porque estabelece um ideal, a verdade, a meta que deseja atingir. Não importa que esse ideal seja como todos os ideais, inatingível, podem desesperar os filósofos e construir filosofias de desespero, mas tal não impedirá que ela prossiga em sua marcha, confiante no inesperado, no imprevisto, que poderá modificar toda a feição dos fatos. Nisso consiste, nessa luta sem desfalecimentos, toda a dignidade do filósofo. Dialética tema 1º Artigo 1 Conceito de dialética Frequentemente, considera-se como origem da palavra dialética a palavra grega dialéctique, formada do prefixo dia e de logos, de onde dialoguer, discussão, e o verbo dialége, que significa terçar palavras ou razões, conversar, discutir, como também o adjetivo dialécticos, o que é concernente à discussão por meio do diálogo. Consequentemente, dialéctique seria a arte da discussão. Preferimos procurar uma origem, fundados nesses dois étimos, mais clara e concentrânea com a verdadeira finalidade da dialética, sempre considerada, em seu sentido iminente, como arte de esclarecer. O prefixo dia, se indica reciprocidade, troca, também indica através de, aliás o mais usado, como vemos em palavras como diáfano, diâmetro, diagonal, diástase, etc. Também é empregado como passagem através de, Platão falava num passeio através das ideias, e aproveitava tais termos, e é nos diálogos de Platão que vamos encontrá-la, empregado em sentido iminente a maior parte das vezes, como ciência filosófica que se coloca acima de todas as outras, embora em algumas ocasiões surja também como arte de discutir, e até como arte de enganar. Deste modo, podemos distinguir várias acepções do termo dialética, sentidos pejorativos e sentidos eminentes arte de enganar, arte de esclarecer, arte de discutir apenas com palavras, arte de descobrir a verdade através das ideias, arte de persuadir apenas, arte da discussão, é segundo o melhor ou pior emprego da dialética que ela tem sido julgada pelos seus adversários. Esta a razão porque vemos, obedecendo a velha lei da alternância, a dialética conhecer seus fluxos e refluxos na história da filosofia. Ora vêmo-la elevada, como em Platão, ora rebaixada, posteriormente, por Aristóteles, devido aos exageros dos sofistas, ora elevada na escolástica, e posteriormente rebaixada no renascimento, como arte de enganar ou de discutir apenas verbalmente, ora erguer-se novamente para cair ante a crítica de Kant, e conhecer, depois, seu ponto de apogeu com Hegel. Estado de fluxo, o mais alto da história e que ainda permanece, apesar dos exageros e do mau emprego que a transformaram numa arte, de justificar os erros. No futuro, veremos que tais exageros nos obrigam a classificar as dialéticas, a fim de evitar as confusões empregadas por muitos para subverter o seu verdadeiro sentido, com o fito de servir aos interesses desta ou daquela corrente ideológica, atividade bem pouco dialética. Para evitar novas confusões, desejamos, desde o início, fica esclarecido o termo tão vago. Na verdade, quem construiu a dialética em sentido iminente foi Platão. Em sentido pejorativo, podemos aceitar a paternidade que Aristóteles dá a Zeno de Eleia, embora merecesse uma justificação, pois Zeno, com seus famosos argumentos, apenas queria mostrar a fragilidade dos que atacavam a doutrina de Parmênides, e nada mais. Assim, a dialética é a arte de esclarecer através das ideias, e esclarecer, porque Aleteia, a verdade dos gregos, que não deve ser confundida com o nosso conceito fáustico de verdade, nem com o aristotélico de adequação, significava a iluminação, o clareamento, o iluminar do que está em trevas. Revelar a verdade era vê-la, era penetrar por entre as sombras, e ver plenamente, com os olhos do Espírito, a beleza real das coisas. Tal era a verdade para os gregos, e como o Espírito, nus, tem a razão, logos, era através desta, dia, que a luz poderia surgir, dissipando trevas, e revelar Aleteia, que todas as coisas guardam em seu âmago. A dialética, portanto, trabalhando entre trevas e luz, entre opiniões boas e mais, sopesando valores, opiniões, não podia ter melhor concretização que na discussão, no discorrer, no correr daqui para ali, destas ideias para aquelas, portanto no diálogo, em que as partes colocadas em posições diferentes, em pontos opostos, enfrentariam as opiniões diversas para, através delas, dia, esclarecer. Ainda conservamos tal sentido quando se diz que, da discussão nasce à luz, ou seja, que discutindo, pondo e sopesando as ideias inversas, opostas, contraditórias, o esclarecimento final acabará surgindo, e da oposição, do por-se em face do outro, e posição em grego é tesis, e oposição antitesis, não seria difícil surgir-se muitas vezes um esclarecimento composto de ambas posições opostas, e sim tesis é composição, por isso, é comum aos dialéticos, sempre que colocam em face de uma afirmação uma outra contrária, ou opiniões divergentes, opostas, dizer que tal proceder é dialético. Compreendendo assim, não nos será difícil penetrar nos seus grandes temas, desde que aceitemos. A dialética é a arte de esclarecer por meio de ideias. B. Todo método dialético é o de pôr e opor opiniões para observar os resultados do choque das ideias opostas, contrárias, contraditórias ou distintas. C. Pode a dialética, além de aplicada no campo das ideias. O ser também no campo da natureza, bem como constituir uma cosmovisão, no que consistiria em considerar o ser finito como devir. Um constante virá-se, o que revelaria uma razão interna de oposição de ordens, etc., sem deixar de compreender o ser como imutável na sua essência, mas mutável nas suas manifestações. Tema 2º Artigo 1 – História da dialética Se na filosofia, entre os presocráticos, não encontramos esboço da dialética, como uma arte de esclarecer, encontramos, porém, um pensamento já dialético na obra de Exíldo até Platão. Na Teogonia de Exíldo, o estudo das estruturas precisa ser desvelado por entre a sua simbólica tão pouco esclarecida. Na gênesis exiótica, do caos surgem diferenciações sucessivas. Estas revelam uma superação, uma alfebum, em sentido hegeliano, o tornar-se, devir, delas numa forma cósmica, ordenada, auto-engendrada, que continua superando-se, o caos, a terra, o céu e esse caos, e mediação primeva, como o ser imediato de Hegel, possui tudo em forma de princípio, e conhece duas revoluções cósmicas, Cronos e Zeus, em que o ser do tempo se extasia, se exterioriza, gera a terra, a extensão, e, porque se dilata, engendra a terceira leteia a palavra formada do alfa privativo, e de letes, esquecimento, literalmente é o desesquecido, o que foi relembrado. Ao nos clarear, a verdade surge como, algo que tínhamos esquecido e tornamos a lembrar. Há, neste sentido, a proclamação de uma vivência, afetiva, portanto, pois ante um clareamento, temos a sensação de que nos retorna algo que havíamos esquecido. Tal concepção é a afirmativa de que temos uma posse virtual da verdade, o que é importante na teologia. Dimensão Tártaro A criação exiódica é um envolver de todas as formas, com suas distinções e oposições e contradições, noite e dia, trevas e luz. Em Pédocles, vamos encontrar um pensamento também dialético na dicotomia, diástema, do um que cria o múltiplo, de cujo centro surge em todas as direções, como do centro de uma esfera, de cuja superfície podemos partir sempre, para o centro, um, até Parmênides. A metafísica é naturalizada, está na natureza. Com ele, marchamos para uma desnaturalização, para um além do físico. A aleteia é obtida pela retirada do véu da aparência, onde se oculta, em todo o seu esplendor, o ser único. Não se pode compreender Parmênides sem Heráclito. Examinemos este, cujo papel na dialética é tão importante, sobretudo na de nossos dias. Heráclito. Viveu Heráclito, aproximadamente 535, 475 a.C., em dias das guerras pérsicas, e assistiu à luta dos contrários em todos os sectores da vida social e econômica de sua pátria, a Grécia, cuja situação interna se agravava em consequência do choque com os persas e com a luta entre as diversas camadas sociais. A existência lhe revelava o fluir perpétuo das coisas, mas aceitava que a diversidade não impedia, no entanto, que fossem um, pois admitia um princípio de unidade e de unicidade do ser. Todos provinham do um e um de todos. Este mundo, o mesmo para todos, ninguém, nem Deus, nem homem, o fez, mas foi sempre dado e será, para sempre, fogo sempre vivo, que se acende e se apaga ritmicamente. Em fogo se trocam todas as coisas, em todas as coisas se troca o fogo, a maneira como tudo se troca e se dá por ouro. O fogo é aqui símbolo de um princípio fluídico, sempre incessantemente criador, rítmico, que acende e descende constantemente, alternância sem deixar de ser. A harmonia oculta é superior à manifesta, porque, naquela, por virtude de uma mescla divina, estão implícitas em ocaso as diferenças e as diversidades. A multiplicidade atual revela uma unidade virtual. No fogo originário, na força ativa e criadora da primeira substância, resolvem-se os opostos em uma harmonia. As coisas nascem e se conservam pela luta, polemos, pai de todas as coisas, pela posição dos contrários, a qual forma a harmonia ao lado do oposto. A unidade dos contrários é a unidade de todas as coisas na harmonia e na justiça. Tudo flui e se transmuta continuamente. Não há um ser rígido, imutável, mas uma perpétua fluência. Um eterno virá a ser, em constante movimento. Assim, a dialética era cristiana é a dialética dos opostos. Somos e não somos, todo ser é um oposto a si mesmo. Porque todo ser está num constante de vir, virá ser. Todo ser é um sendo. Tudo que se opõe se une. E tudo que se separa está de acordo consigo. Essa mutação constante do ser é fogo. Porque o fogo é o símbolo do sendo, do ser em perpétuo fluir. Por isso, tudo flui. Tu não podes banhar-te duas vezes no mesmo rio, pois novas águas correm sempre sobre ti. Parmênides. Um grande filósofo contraditou energicamente as afirmações de Heráclito, e marcou uma direção que predominou na filosofia ocidental durante 25 séculos. Foi nona a dialética de Pitágoras, expressada através da dialética platônica. É especialmente examinada em nosso livro, Pitágoras e o tema do número. Parmênides de Eleia, na polêmica que travou com Heráclito, afirmava absurda a teoria deste, por concluir que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, pois o ser consistia, para Heráclito, em estar sendo, em fluir. Verificou Parmênides na ideia do fluir de Heráclito, a qual podemos substituir pela palavra portuguesa de vir, que significa virá ser, que o ser deixa de ser o que é, para começar a ser outra coisa. Pois afirmava a ele que todas as coisas estavam em constante devir, isto é, deixavam de ser o que eram para ser outra coisa. Se uma coisa deixa de ser o que é para ser outra coisa, ao mesmo tempo que passa a ser outra coisa, deixa de ser outra coisa. Então, Parmênides verificou que havia em Heráclito uma contradição lógica. O ser não é, e o que é não é, pois o que é, neste momento, já não é neste momento, pois passa a ser outra coisa. Então, o que caracteriza o ser é o não ser? Eis o absurdo, dizia Parmênides, pois como pode alguém entender que o que é, não é, e o que não é, é? Essa ideia não é inteligível. Por isso, estabeleceu Parmênides este princípio, o ser é, o não ser não é. Fora disso, tudo mais é erro. Ademais, o que muda, o que flui, é alguma coisa que flui, que muda. E se o ser é apenas a passagem para o não ser, seria incompreensível, ininteligível. Assim as coisas têm um ser, e este ser é. E se não tem ser, não são. Porque o não ser não é, cabe a Parmênides haver estabelecido, desta forma, o princípio fundamental do pensamento lógico, que posteriormente os filósofos chamaram de princípio ontológico de identidade. Foi graças à contribuição de Parmênides que se formulou ao ser uma série de atributos, decorrentes logicamente do conceito de identidade. Vejamos, o ser deve ser único, pois suponhamos que haja dois seres, neste caso, o que distingue o primeiro do outro, é no primeiro, mas, não é no segundo. Compreenderíamos, então, que o ser de um, não é o do outro. E neste caso, teríamos que chegar ao absurdo contraditório do não ser. Sim, pois ao admitirmos dois seres, teríamos de admitir entre eles um não ser, mas dizer que é o não ser é o mesmo que dizer que o não ser é, e isto é absurdo. Desta forma, chegamos à conclusão que o ser é único. Um, também poderemos afirmar que ele é eterno, pois se não o fosse, teria princípio e teria fim. Neste caso, teríamos de admitir que antes de principiar o ser, haveria o não ser. Como não podemos admitir o não ser, pois admitir seria afirmar que o não ser antecederia o ser, este, portanto, não teve princípio, e, pela mesma razão, não tem fim, pois admitiríamos o não ser no fim. Também este ser é imutável, pois toda mudança do ser implicaria a admissão do ser do não ser. Uma vez que toda mudança é deixar de ser o que era, para ser o que não era, e tanto no deixar de ser, como no chegar a ser, está implícita a afirmação do ser do não ser, o que é absurdo. Esse ser é ilimitado, infinito. Não pode ter limites, nem estar em nenhuma parte, porque estar em uma parte seria dar o caráter de extensidade, portanto, ter limites, e ele não pode ter limites, pois sei tal admitíssimos, teríamos de admitir, além do limite, o não ser. E se o ser não pode ter limites não está, portanto, em nenhuma parte, é pois ilimitado. Além disso, o ser é imóvel, não pode mover-se, pois tal é passar de um lugar para outro lugar. Ora, como o ser é limitado e imutável não pode estar em nenhum lugar, logo, ele é imóvel. Platão Platão, 427, 327 a.C., em face do relativismo de Protágoras, que reduzia o conhecimento às medidas humanas, procurou libertar o método científico dessa sujeição, fundado na reminiscência, sobre ela quis construir o conhecimento. Compreendia não podemos conhecer senão aquilo para o qual já temos esquemas que nos permitam uma assimilação. Platão expunha este ponto de vista, que é uma expressão já muito nossa do conhecimento, admitindo que a alma humana, antes de seu nascimento, contemplar as formas eidéticas, eide, supremas. Por isso conhecia as coisas porque essas lhe relembravam essas formas. É difícil, por entre o pensamento platônico, ver claramente o que desejava dizer. Não nos caberia, agora, neste livro, despojar Platão das interpretações costumeiras, e reivindicar o seu pensamento, fundado em sua obra, o que fazemos em outros trabalhos. No entanto, é preciso que se compreenda que o pensamento platônico tem fundamentos que devem ser expostos dentro dos nossos esquemas ocidentais, a fim de permitirem uma assimilação fácil. Se partimos de uma posição relacional, um fato corpóreo, como a maçã, por exemplo, tem ela uma forma interna e uma forma externa. A primeira, eidética, eidos. A segunda estereométrica, tempo espacial. Morfologicamente, esta maçã se distingue daquela, na parte exterior como na matéria que a compõe, etc. Mas, por entre o relacionamento desta, como daquela maçã, a uma forma interna, que é como número no verdadeiro sentido pitagórico, que dá a essência da maçã, a razão que a faz ser maçã e não outra coisa. Essas formas, eid e dos fatos corpóreos, obedecem, porém, a realização de outras formas internas, de ordem mais geral, a formas superiores. Pois se a maçã se forma como tal, é ela cósmica. Mas a forma, eidos, permite que sujam, outras maçãs. E seguindo assim avante, chegaríamos a um conjunto de formas, comumente se chamam ideias platônicas, que seriam as primeiras, primeiras origens, arques, de todas as coisas, os arquétipos platônicos. Todas as coisas buscam o seu bem, até quando alguém realiza o mal busca realmente um bem. E, na metafísica, vê-se que o ser é o bem, porque alcança tudo quanto alcança a plenitude de seu ser. Ora, o bem de todas as coisas, que elas buscam, revela que todos os seres aspiram ao bem supremo, de onde se podem deduzir todos os outros conceitos, como o de verdade, belo, justiça, etc. Assim, esse conjunto de arquétipos supremos formam o ideal de todas as coisas, a aspiração suprema do existir, para onde todas tendem. E as coisas, no seu existir, aproximam-se mais ou menos desses supremos arquétipos, e podem ser hierarquicamente valoradas pelos graus dessas aproximações. Em cada ente, há esse ímpeto para o supremo bem e consequentemente para os valores que hierarquicamente se acham colocados mais próximos dele. E temos a ordem desses valores, intrínsecos em nós, pois foi o homem quem conquistou a consciência dos valores do bem, que nos outros seres se manifesta através de anelos irracionais, de impulsos cegos. A reminiscência platônica é apenas a possibilidade de atualizar, pela consciência, o anelo ao supremo bem e aos valores hierarquicamente colocados. Essa reminiscência permite ao ser humano conhecer, respondendo assim definitivamente à crítica de Antístenes que afirma que toda a busca do conhecimento era vã, pois, ou já se conhecia o que se buscava, e então não se devia procurar, ou não se conhecia o que se buscava, e nesse caso, seria impossível encontrar, pois nem se saberia como se deveria fazê-lo. Dessa forma, saber é recordar, e a dialética é para Platão a arte de fazer recordar, portanto uma metodologia, mais diferente da de Heráclito. Para este, o movimento, a luta dos contrários são os objetos dialéticos da dialética, mas para Platão são as formas supremas, das quais as coisas são apenas cópias, que mais ou menos se aproximam dos originais. A dialética é, pois, um caminho a percorrer por entre as aparências, para chegar até a realidade das formas, desvelando assim a aleteia, oculta, através dos véus da aparência. A dialética é colocada por Platão no cume da classificação das ciências, porque ela ordena, classifica, distingue, escolhe por entre as oposições, que se identificam no ser, e, o que fazemos em um e o múltiplo, em Platão, de nossa autoria. Na república, Platão expõe o seu método dialético, que em sua carta 7, ele pormenoriza. Há para cada ser 3 modos que permitem adquirir a ciência, que por sua vez é ela mesmo o quarto, e, em quinto lugar, é preciso colocar o próprio objeto, cognoscível e verdadeiramente real. O primeiro modo é o nome, o segundo é a definição, o terceiro, a imagem, o quarto, a ciência. Tomemos um exemplo. Prossegue Platão, para compreender o que acabo de dizer e aplicá-lo a tudo. Círculo, eis alguma coisa de expressado, cujo nome é aquele mesmo que acabo de pronunciar. Seu segundo modo é a definição, composta de nomes de verbos. É aquilo cujas extremidades estão em toda parte igual distância do centro. Eis a definição do que recebe o nome de redondo. Circunferência, círculo. O terceiro modo é o círculo desenhado, depois apagado, voltado a desenhar, depois destruído, mas o círculo em si, ao qual correspondem todos esses objetos, não experimenta nada de semelhante, pois é outro. Em quarto lugar, vem a ciência, a inteligência e a opinião verdadeira, relativas a esses objetos. É preciso colocar todos num só grupo, pois não residem nem na voz, nem nas figuras corporais, mas nas almas, de onde se conclui que é evidente que elas se distinguem, tanto da natureza do círculo em si, como dos modos que acabamos de citar. Entre elas, é a inteligência que, em parentesco e semelhança, se aproxima mais do quinto, enquanto os outros são mais afastados. E mais adiante nos diz, quem não consegue, de uma maneira ou de outra, possuir esses quatro modos, nunca conseguirá uma ciência perfeita do quinto. É o exercício de todos esses modos, subindo e descendo de um ao outro, que, com grande sacrifício, consegue criar a ciência. A atividade dialética, diz Platão, é a única ciência digna deste nome. Não pode o método dialético ser reduzido nem comparado aos métodos das ciências obscuras. Posteriormente a Platão, Aristóteles, 384-322, que é o coordenador da lógica formal, foi um dos maiores opositores da dialética, em face do verbalismo exagerado dos sofistas, e considerou-a em sentido pejorativo, a ponto de essa palavra servir de tema ofensivo aos seus cultores. Mas, apesar de tudo, Aristóteles a empregou no sentido de arte de argumentar e persuadir, como auxiliar da retórica, portanto em situação subordinada à lógica formal, por ele construída em seus fundamentos. A tríada em Platão. Entre os pontos mais importantes do pensamento geliano, e fundamental na sua dialética, estão a tríada, tese, antítese e síntese, bem como a sua concepção idealista, e as opiniões mais correntes sobre o fundamento platônico, ou não, das ideias, em Hegel, cuja procedência é discutível. A tríada geliana e os temas acima citados serão complementados por um estudo da crítica marxista ao hegelianismo, e de uma análise das muitas confusões feitas por Marx, Engels, Lenin e seus repetidores. Para que penetremos em terreno tão importante, que exige o maior exame, necessário se torna uma visão construtivista da concepção idealista de Platão, para depois podemos julgar das afirmativas dos que filiam Hegel àquele. A matéria deste artigo deve ser relida após o manuseio desta obra. Para sua melhor inteligência, examinaremos também a tríada em Nicolau de Cusa, para, então, estarmos aptos a visualizar o pensamento geliano, e podemos fixar os aspectos que acima prometemos analisar. Finalizaremos com uma apreciação da dialética antinomista, em face das opiniões frequentemente expostas. Iniciemos, portanto, por uma rápida visão da filosofia platônica. Em primeiro lugar, não devemos separar Platão do passado da filosofia helênica e das influências que sofreu da filosofia pitagórica, e, em grande parte, de influência egípcia. Já tivemos oportunidade de fazer algumas afirmativas em outros trabalhos, e como não desejaríamos fossem julgadas fruto de apreciação precipitada, pretendemos justificá-las com alguns elementos por nós considerados importantes para o esclarecimento de certos aspectos daquela filosofia. Por exemplo, afirmamos, a, a influência pitagórica sobre Platão, sobretudo quanto ao tema do um e do múltiplo, por nós examinado na obra de nossa autoria, que anteriormente citamos. B, quanto às ideias, preferimos formas, são estas decorrentes de uma forma única, bem, c, a concepção de demigo, que transparece na opinião geral, como um intermediário entre o mundo do eterno, mundo verdade, e o mundo do finito, mundo aparência, não implica, em absoluto, numa concepção dualística ou triádica do universo. D, a, em Platão, uma tendência marcante, sobretudo na última fase, para uma explicação unadu todo. Examinemos tão rapidamente quanto possível estes quatro pontos. Platão viveu um momento múltiplo e confuso da vida grega, e além disso, era um esteta, e viveu esteticamente a filosofia. Impressionável a todas as ideias, viveu-as com intensidade tão grande, que nunca se colocou alheio a qualquer opinião. Em suma, Platão teve a vivência de todas as ideias, e ele bem representa a multiplicidade da problemática da filosofia helênica. O entusiasmo das personagens platônicas revela claramente as suas vivências. Para nós, Platão foi um filósofo no sentido mais potencialista do termo, pois foi capaz de viver, com a máxima intensidade, todos os momentos da filosofia até então conhecidos, e todos os temas e problemas que agitaram o pensamento grego. Por isso é difícil estabelecer, em sua obra, um sistema rigoroso. Mas as oposições, a nosso ver, não são irreconciliáveis. Dá-se em Platão o que posteriormente fomos compreender em Nietzsche, essa capacidade de viver o múltiplo, de ser múltiplo sem deixar de ser nem Platão, nem Nietzsche. Isto é, conservando a autenticidade quando no exame das diversas teses. As influências sofridas, por Platão, de Heráclito, de Pitágoras, de Parménides, refletem o universo da filosofia grega. Foi por isso o momento culminante dessa filosofia. Uma análise de todas essas influências torna-se desnecessária, pois nada viria a contribuir para o estudo que desejamos fazer. Resta-nos, apenas, mostrar, em linhas gerais, o fundamento de nossas afirmativas. A influência pitagórica é inegável. Para Platão, o artista divino, o demigo, para criar o mundo, cotejou o eterno. São as formas criadas por Deus ou existem em si e por si. Dispensamos a polêmica fundada na própria obra de Platão, onde transparece essa contradição. Mas afirmar, como Brochard, que em parte alguma da obra platônica se encontra qualquer afirmação de que as formas foram criadas por Deus, não procede. Pois, na República, lemos uma passagem, onde Platão afirma ser Deus o criador das formas. Entretanto, posteriormente, no Timeu, e em toda a sua obra, tal afirmativa não se reproduz. Ao contrário, as formas são apresentadas como existentes em si e por si. Sabemos que, para Platão, a forma mais alta é o bem, e dela decorrem todas as outras. Pois, no Timeu, a causa da criação é o bem que existe no demigo. Por ser bom, quis dar ordem ao caos e animou o mundo. Esse demigo modela o mundo através de si mesmo, porque ele é bom. A opinião de Tomás de Aquino e de Stalbaum e a conciliação tentada por Utoslowski não implicam uma absurdidade ou uma ingenuidade. Mas vejamos antes como concebe Platão as formas e a sua hierarquia. Reproduzamos um trecho famoso da república entre os deuses celestes, qual acreditas a causa e o autor disto, cuja luz faz que nossa vista veja da melhor maneira possível e que sejam vistos os objetos sensíveis. Este ser é o sol, e prossegue Platão. Agora, o mesmo podes dizer que eu afirmo da progênito bem e quer dizer, que, na esfera intelectiva, ele se torna, para as inteligências e os inteligíveis. O que este sol é para a esfera visual, para os olhos e os visíveis. E mais adiante, o sol, dirás tu, assim o creio, não dá as coisas visíveis, somente, seu crescimento e seu alimento, embora sem ser ele o nascimento, etc. E afirma que também os cognoscíveis não só devem ao bem o ser conhecidos, mas que dele provém o ser e a essência, sem que o bem seja a essência. Ao contrário, permanece superior à essência, por dignidade e potência. E posteriormente diz, na esfera do cognoscível, a ideia do bem é a mais longínqua, e é necessário fatigar-se para vê-la. Mas, uma vez percebida deve compreender-se que ela é, para todos, causa de todas as coisas justas e belas. E, no visível, engendra a luz e a seu autor. E, no inteligível, ela mesma é autora e produtora de verdade e inteligência. Para Platão, as formas são umas e múltiplas simultaneamente. No Parmênides, ele diz, não me pareceria estranho se alguém demonstrasse que todas as coisas são um, porque participam do um, e que estas mesmas são múltiplas porque, vice-versa, participam do múltiplo. Mas se chegasse a demonstrar que um, a forma, é ele mesmo múltiplo, e que estes mesmos múltiplos são um. Isto, sim, maravilhar-mia. De que maneira, sendo cada uma sempre uma e mesma firmíssima em sua unidade, deve-se súpula, ao mesmo tempo, espargida nas coisas engendradas e infinitas, multiplicando-se, e totalmente integra em si, separadamente. Eis aí o que me parece a máxima impossibilidade. Quer dizer, que o idêntico e um se engendam conjuntamente numa coisa, e em muitas, ao mesmo tempo, filebo. Mas os antigos, que tinham mais valor que nós, e estavam mais próximos dos deuses, nos transmitiram o seguinte oráculo, que os seres, dos quais se diz que existem eternamente, formas, decorrem do um e do múltiplo, e levam, congênitos em si mesmos, o limite e o infinito, filebo. Um, pois, sendo um, é, em certo modo, um e múltiplo e todo e partes, infinito e infinito de multiplicidade, Parmênides. Mas é necessário, não aplicar a ideia do infinito à pluralidade, antes de ter reconhecido, para ela, o número como meio entre ela e a infinitude, filebo. O mundo das formas platônicas não é um mundo imóvel, como já o salientou Aristóteles e o próprio Platão afirmou no sofista, e no filebo. As formas são vivas, mas, por elas, chegamos também ao sumo, ao bem. A medida conserva a mescla, a beleza é a conveniência proporcionada pela qual a mescla é perfeita, e, por fim, a verdade, condição de realidade ontológica. Mas essas três formas nos mostram o bem, causa da mescla e da bondade da mescla. A hierarquia parte daí. Quanto mais se aproximam, são mais hierarquicamente rebaixadas. O Deus platônico é uma mescla de formas, mas mescla é sinônimo de participação. O Deus platônico participa das formas e, neste caso, referimos-nos ao demigo, a mescla das formas, pois a participação das formas é que o constitui. A forma do bem está acima da essência e do ser, como já vimos. Aí está o Deus supremo platônico, de onde tudo nasce. Em geral, na crítica da obra platônica, costuma-se ver a tríada, formas, demigo, matéria. Segundo nossa síntese construtiva, o segundo se reduz ao mundo das formas por ser uma mescla delas, e estas são as manifestações de uma forma suprema, a do bem. Resta agora o terceiro elemento, a matéria. A crítica da obra platônica a vê como algo a parte da forma, mas será certa essa apreciação geral. Há no timeu uma passagem bem expressiva, que desejamos reproduzir, dizendo que, a matéria, é uma espécie invisível e amorfa, que contém tudo, participa, em certo modo, muito difícil de compreender, do inteligível. Dizendo isso, não nos enganaríamos. Brochado comenta deste modo, a matéria é, pois, um gênero que participa do inteligível. Decididamente, a dúvida não nos parece possível. Eis-nos aqui, incontestavelmente, em presença não só do outro, mas da própria ideia do outro. Dessa ideia que, no sofista, se identifica com o não ser. E a expressão aposótata não é curiosamente manifesta, se se recordam os laboriosos esforços tentados pelo autor do sofista para demonstrar que o não ser existe. Grande é a sinonímia platônica de matéria, sinonímia comum aos filósofos desta categoria, em que se combinam, simultaneamente, o esteta com o filósofo. Ora, a doutrina platônica afirma que fora da forma não há outra realidade. A matéria não é algo a parte da realidade, mas apenas o não ser. A diferença consiste em ser um modelo, e há outra cópia. Mas a cópia não pode ser totalmente diferente do modelo, ou melhor, é em algo, idêntica ao modelo, pois do contrário, não seria cópia. Sintetizando, no mundo das formas, estas vivem separadas como manifestações intensivas da forma suprema, o bem. O demirgo é constituído dessa mescla de formas, quando a necessidade obedece à inteligência. Para evitar essa confusão, esse caos das formas que se mesclam, é que o demirgo, por ser bom, dá a ordem que modela o caos, limite do mundo real. É a possibilidade de formar todas as combinações que, ao se formarem, constituem a matéria, a mudança perpétua, o eterno devir, o proteu da mitologia helênica que reveste todas as formas, que se afasta, precisamente, da concepção aristotélica. Embora nesta concepção se dê uma relação entre a reforma e o ato, ao qual deverá tudo quanto tenha de aparente realidade, sabemos que as interpretações da obra platônica são as mais variadas. A que propomos é apenas um esboço construtivista possível, e não queremos, porém, atribuí-la às intenções, totais, de Platão. E isso por uma razão muito simples. Sendo ele um esteta, vivia com grande intensidade as diversas visões filosóficas, como viveu as de Pitágoras, Herácrito, Parmênides e as de Sócrates. Assim teve suas fases. O que não cabe estudar aqui, mas essas apreciações, que ora fazemos, tornam-se necessárias para as análises posteriores, quando teremos, muitas vezes, necessidade de retornar às suas opiniões. O que é sem qualidades? A evolução e a complexidade da filosofia ocidental, dominada ainda pela identidade parmenítica, impede-nos compreender Platão em todo o seu caráter específico e antinômico. Mas essas antinomias, como no caso de Nietzsche, são em grande parte conciliáveis. E tanto num como noutro, não devemos nunca esquecer que eram estetas na filosofia, o que tanto predispõe à linguagem sinonímica e simbólica, que tantas dificuldades criam ao filósofo e ao estudioso da filosofia, preocupados com a determinação dos vocábulos, e que se emaranham numa rede de conceitos fixos, formais, instrumentos muitas vezes inadequados para situar em filosofias, como as de um Nietzsche e de um Platão. Artigo 2 da Idade Média Nicolau de Cusa Não é fácil penetrar no estudo da dialética entre os neoplatonicos pitagorizantes e neopitagóricos, por ser este um dos campos mais controvertidos da filosofia, onde sobejam as falsificações do pensamento, as incompreensões, as interpretações erroneias. Estamos aqui num emaranhado de mútuas incompreensões, sobretudo em certos autores ocidentais destes últimos dois séculos, que escreveram sobre filosofia, os quais, por não terem uma nítida compreensão, nem do pensamento platônico, nem muito menos do pensamento pitagórico, fundados em um ou outro discípulo, interpretam essas correntes e essas ideias, segundo a assimilação aos seus esquemas, contribuindo assim para maior confusão. Para expormos com clareza a dialética, através dessas correntes, cujo papel é importante, muito maior do que comumente se julga, teríamos de escrever obra especial, onde expuséssemos, com pormenores, as nossas afirmativas que, em raros pontos, concordam com as comuns exposições que fazem analisadores dessas correntes, perpetuando erros que uns repetem de outros. É mesmo este um ponto importante na filosofia, salientar os erros que se perpetuam através do manuais, erros de interpretação, mentiras capciosas, caricaturas, deformações do pensamento de um filósofo e que depois são repetidas, em tom solene, nas cátedras das escolas de filosofia. Também é digno de um estudo especial o pensamento dialético na Escolástica, desde suas origens na Patrística, até no seu desenvolvimento através de Tomás de Aquino e Dunsoto, e depois através de Soares e da Escola Coimbrência até os nossos dias. A dialética, como vimos, confundiu-se em parte com a lógica formal, pois certos aspectos metodológicos, já adquiridos, foram aproveitados. Também é a Escolástica, momento alto da filosofia ocidental, mal compreendida e mal exposta por professores e filósofos, educados no espírito dos séculos XVIII e XIX. Estes gigantes da filosofia, como foram Santo Agostinho, Alberto Grande, Tomás de Aquino, Dunsoto, Soares, Fonseca, São Boaventura, etc., incluem em suas obras momentos de ampla e profunda visão dialética. Um exame da Suma Teológica, de São Tomás de Aquino, para darmos um exemplo, um Sique Enon, de Abelardo, nos revela, na exposição das ideias opostas, para o estabelecimento de uma síntese final, tais desvelos de dialética, o emprego de uma análise das oposições, com tanta firmeza e tanto domínio, que não podemos deixar de aproveitar as grandes lições metodológicas que nos oferecem, e que teremos ocasião de examinar em nossos posteriores trabalhos. O exame dos opostos, em Alberto Grande, de Deus, como a unidade de duas espécies de verdade, nele sintetizadas, princípio da verdade dupla, etc., leva a um desenvolvimento dialético-analítico de tais proporções, que não devem os que estudam a dialética desprezar nem desconhecer. Na edição comentada das obras de Platão, que se inicia com um e um múltiplo, em Platão, examinamos, sob outros ângulos, os diversos temas platônicos, o que nos permite melhor esclarecê-los. E, no movimento místico, dentro da igreja, desde Dionísio Pseudo, Areopagita, bem como no misticismo alemão e espanhol, também encontraremos o pensamento dialético ao lado de certa metodologia, que vem enriquecer esta nova disciplina, que ora se esboça seriamente, e que ainda não deu todos os frutos que é capaz de dar. A dialética, que no decorrer da chamada Idade Média e do Renascimento, conhece seus momentos de fluxo e de refluxo, alcança em Nicolau de Cusa, de 1401 a 1464, uma das maiores figuras da filosofia, um plano inteiramente novo. Quatro são os degraus do conhecimento para Nicolau de Cusa. Primeiros sentidos e a imaginação captam apenas imagens indeterminadas e desprovidas de significação. Segundo a razão nada mais faz que distinguir essas imagens, uma das outras, e dá-lhes nomes. Terceiro o intelecto se esforça em reunir os contrários separados, provenientes das distinções operadas pela razão, em unidades superiores, em noções gerais. Em face desses três, vemos que o conhecimento da realidade por meio de conceitos é imperfeito. A verdade é inalcançável, mas dela podemos nos aproximar, numa busca constante de conhecimento. Daí, concluir. Quarto que o conhecimento mais alto não pode ser obtido através de conceitos. É adulta ignorância adota. Ignorantia. Reconhecer esse limite do nosso conhecimento. Só um conhecimento direto, intuitivo, nos daria a verdade, a visão da verdade, mas como a consciência não é excluída, não se pode considerá-la como visão mística no sentido comum desta palavra, mas sim no sentido que costumamos expor, de estética do simbolizado, isto é, de técnica de penetração no que é oculto por meio de símbolos. Mio, é oculto, nos dá mistos. O iniciado no mistério, mistagogo, o guia, e daí mística. A técnica de penetrar nesses mistérios, no que está oculto. Uma mística inconsciente é diferente de uma mística consciente, e a visão de Deus, que é a verdade, visto de, é consciente, é o conhecimento absoluto. Deus é a coincidentia opositorium. Nele coincidem os contrários, isto é, no infinito desaparecem os opostos do mundo finito. Deus é unidade, mas não é número, porque não é numeroso, e pitagoricamente só há número onde há o numeroso, e o único. Deus, não é número. Assim Deus é princípio e fim de todas as coisas. A multiplicidade está em Deus, como possibilidade, complicativo, de que o mundo exterior é mera exteriorização, explicativo. Dessa forma, Deus é ato e poder de tudo, pois é tudo quanto pode ser, é o posses, que em unibus partibus reluce totum, que reluz como todo, em todas as partes. A unidade do universo aparece em três modos da existência. 1. Enquanto possibilidade ou necessidade absoluta. 2. Enquanto necessidade limitada ou realidade. 3. Enquanto união da possibilidade e da realidade. Os opostos, para Nicolau de Cusa, estão assim, em todo o existir, que neste se separam, mas que coincidem no todo, posses, Deus. O pensamento de Nicolau de Cusa influir no de Giordano Bruno e no de Spinoza, cuja dialética também nos oferece a mesma visão de implicativo, explicativo, complicativo. A característica da tríada tese-antítese-síntese, em Marx, é a sucessão desses termos. Para a dialética marxista, como veremos, a tese sobrevém a antítese que, por sua vez, é substituída pela síntese. É fácil desde logo ver que a dialética marxista se preocupa apenas com a alteridade, esquecendo outros aspectos importantes, que teremos oportunidade de examinar futuramente. Para Nicolau de Cusa, Deus, posses, é o Maximum e o Minimum. A semelhança do artigo 1, este deve ser relido após a leitura deste volume, para sua melhor compreensão. Se o Maximum é o que é tal que nada de maior possa existir, e Minimum, o que não pode ser menor, Deus, como o Maximum absoluto, além de único é tudo porque é tudo, é um. Contém tudo porque é máximo, pois se não contivesse tudo poderia ser maior e deixaria de ser máximo. E já que nada a ele se opõe, o Minimum coincide com ele, por ser absoluto, ele é, em ato, todo ser possível. O Maximum absoluto, sendo tudo o que pode ser, é inteiramente em ato. E como ele não pode ser maior, com razão não poderia ser menor, pois é tudo o que pode ser. Ora o Minimum é o que não pode ser menor. Já que o Maximum responde também a esta definição, é claro que o Maximum e o Minimum coincidem. Tal será mais claro ainda se reduzirmos o Maximum e o Minimum a seu aspecto quantitativo. A quantidade máxima é, na verdade, a grandeza maior, a quantidade mínima, a de maior pequenez. Consideremos a qualidade superlativa fora de qualquer consideração quantitativa, abstraindo-a, pelo entendimento, do grande e do pequeno. A coincidência do Maximum e do Minimum torna-se, então, verdade intuitiva. O Maximum, com efeito, é superlativo exatamente como o Minimum. Uma quantidade absoluta não é preferentemente máxima do que mínima, pois que, nela, o Maximum é idêntico ao Minimum no sentido em que coincidem. Causa docta ignorantia. Contém Deus, o posses, em ato, de maneira absoluta, tudo o que existe em potência, de tal modo que o próprio mínimo pode coincidir nele. Transcende igualmente toda afirmação e toda negação. Tudo quanto concebemos que ele é, não é mais verdadeiro quando afirmamos, do que quando negamos. Tudo quanto concebemos que não é, não é mais verdadeiro quando afirmamos do que quando negamos. Tudo quanto concebemos que não é, não é mais verdadeiro afirmar que não é, do que afirmar que é. Ele não é assim tal coisa, senão sendo todas coisas, mas não é todas coisas senão quando não é nenhuma delas, e ele não é Maximum disto ou daquilo, senão quando igualmente é o seu Minimum. E, mais adiante acrescenta, tais verdades transcendem todo o poder de nosso entendimento. Este não pode atingir, por um método racional, a síntese dos contraditórios em seu princípio, pois só progredimos através de verdades que nos são naturalmente evidentes. Ora, a razão não participa senão muito longe com a mente da potência infinita, e os próprios contraditórios são separados um do outro por uma infinita distância. A razão é, pois, impotente para captá-la simultaneamente em sua síntese. Mas a característica fundamental, e seria longo mostrar com a reprodução de textos, é que, para Nicolau de Cusa, a unidade antecede a alteridade. A alteridade é, com efeito, mutação. O que precede por natureza a potência da mutação é por si mesmo imutável, e por conseguinte, eterna. A alteridade supõe a presença do um e do outro, assim como o número. Ela sobrevém após a unidade, portanto a unidade é naturalmente anterior, e como ela precede naturalmente a alteridade, é ela eterna. Portanto a unidade é sintética, e são sintéticas as realidades unidas, umas às outras. A díada surge como divisão, a primeira divisão. Se a unidade sintetiza, a díada divide. Como a unidade precede naturalmente a díada, a síntese, por conseguinte, precede a divisão, a divisão e a alteridade seguem naturalmente juntas. Daí decorre que a síntese não é menos eterna que a unidade, pois que precede a alteridade. Unidade não é o nome de Deus no sentido a fortior e a todo nome, pois é o movimento da razão, que impõe nomes às coisas para distingui-las, e a razão é inferior ao entendimento. Como a razão não pode ultrapassar os contraditórios, não há pois nome ao qual não se opõe a outro nome, seguindo o movimento da razão. Esse movimento opõe, pois, a unidade, a polaridade ou multiplicidade. Por conseguinte, a unidade não convém a Deus, a menos que se trate de uma unidade que não seja antitética à alteridade, à polaridade ou à multiplicidade. Para Nicolau de Cusa, a natureza é a síntese da necessidade absoluta, de onde ela procede, e da contingência, sem a qual não é, Deus se opõe ao nada, e o ser é o meio termo entre eles, e contudo nada pode ser composto de ser e de não ser. Parece pois que a criatura não é nem ser, pois que representa uma queda em relação ao ser, nem não ser, porque precede ao nada, e contudo ela não é um composto dos dois. Não é possível fazer-se, em poucas palavras, uma ampla análise dos livros do famoso Cadeal, mas o esquema que ora apresentamos da sua dialética revela os aspectos principais que são suficientes para uma visão clara do seu pensamento. Toda a unidade é uma síntese dos opostos. Deus como Massimum e como Minimum, é a síntese dos opostos. É a coincidentia opositória um, mas que transcende a toda afirmação e a toda negação. Ora, se Aristóteles tivesse interpretado o princípio que ele chama privação, de maneira a assinalar ao princípio que constitui a coincidência dos opostos, chamando privação, porque é privado de alguma forma de contrariedade, enquanto precede a dualidade necessária à existência dos contrários, sua doutrina teria sido correta, mas temeu conceder que pudessem os contrários ser, juntos, inerentes, a uma mesma realidade, e deste modo, fechar o caminho ao verdadeiro conhecimento do princípio sintético. Neste último período estão dos fundamentos da dialética, o que ainda veremos melhor nas próximas páginas. Artigo 3. Kant, Fitch, Schelling, com Kant, após as contribuições de Bacon, Giordano Bruno, Hobbes, Leibniz, Rousseau, Wolf, em que todos procuraram estudar e resolver numa síntese a oposição fundamental da natureza ou a do espírito. A dialética é considerada como uma lógica da aparência, e não é outro sentido que emprega quando ele constrói sua dialética transcendental, onde procura mostrar que, da falsa aplicação das categorias, constrói o homem uma aparência transcendental, cuja ilusão da razão ele deseja destruir. No exame das antinomias, que já estudamos em filosofia e cosmovisão, procura mostrar Kant a fraqueza da razão e a sua impossibilidade de resolver os mais importantes problemas da cosmologia. Entretanto, essas antinomias da razão revelam-se também na existência, na antinomia entre o eu que busca um ideal e o eu empírico, prático. Em Fitch, de 1762 a 1814, encontramos elementos importantes para a formação da dialética hegeliana, que tanto nos interessa, por sua grande influência no pensamento atual. Para Fitch, o eu postula a si mesmo, pela força do simples postular. Este seria a tese, e a antítese, pontos de partida da sua dialética, e o contrário desse eu é o não-eu. O eu, afirmado, postula o princípio de identidade, o não-eu, afirmado, postula o princípio dialético de contradição. A síntese forma-se pela aceitação de que o não-eu está contido no eu. Essa oposição entre o eu e o não-eu, não oferece, da parte do não-eu a destruição do primeiro, que continua sendo, apenas ambos se limitam reciprocamente. Dessa limitação, surge a divisibilidade, e, consequentemente, o conceito de quantidade, do qual decorrem as categorias kantianas de realidade, negação, limitação. Com Schelling, o pensamento dialético caracteriza-se pela aceitação de uma unidade dialética do mundo, de um princípio positivo e de um negativo, e essas duas forças, em combate, reunidas e presentes no curso da luta, conduzem a ideia de um princípio que transforma o mundo em sistema, a ideia da alma do mundo. A natureza é visualizada como produzir-se como produto. Ela se produz a si mesma, infinita em sua atividade, finita em seus produtos. A natureza tende ao absoluto, e representa o absoluto em sua continuidade. Assim a espécie não se limita. Quem limita é o indivíduo, pois aquela sempre pode atualizar-se nos indivíduos. É com Hegel, momento climáxico da dialética, que esta se delineia com as características da dialética moderna. Passaremos a estudá-lo, e, no desenvolvimento da parte analítica, teremos oportunidade de nos referir às contribuições do seu pensamento filosófico, para a construção do estado atual em que encontramos tão importante disciplina, cujos frutos principais ainda não amadureceram de todo. Tema 3º Artigo 1 – Hegel e a dialética Com Hegel retorna a dialética ao seu sentido favorável. Ele a define como, a própria e verdadeira natureza das determinações do entendimento, das coisas e, de uma maneira geral, de todo o finito. Ela consiste, essencialmente, em reconhecer a inseparabilidade das contradições, e em descobrir o princípio dessa união, numa categoria superior. Hegel aceitava a existência de Deus, e para ele o argumento ontológico era suficiente. A essência do ser implica a existência, pois pretender que o ser não existe seria uma contradição em termos, mas também seria contraditório admitir a existência de qualquer forma fora do ser. Assim, para Hegel, tudo é o ser. Deus é a ideia absoluta, uma ideia que é, por si mesma e em si mesma, independente de um espírito que a conceba, porque o ser, por essência, existe por si mesmo. Mas essa ideia é por indeterminação. Determina-se na natureza, ao exteriorizar-se, porque determinar-se é tornar-se qualquer coisa no mundo. Dessa forma, a ideia torna-se outro, atinge o estado de alteridade, o de ser outro. Esse mundo, que é a ideia, em sua alteridade, em seu momento de mais alta tensão, o momento limite de seu ser outro, evolui até o aparecimento do homem e do pensamento, graças ao qual a ideia absoluta toma consciência de si mesmo, inicialmente sob a forma de espírito subjetivo ou individual e depois sob a forma de espírito objetivo ou coletivo, através das formas da família, das diversas sociedades e do estado, para finalmente retornar, depois desse grande ciclo, depois de recorrer, os sucessivos momentos da sua alteridade, ao absoluto, a unidade do espírito, a ideia absoluta, que se dispersara na natureza, para tomar consciência de si. Assim o espírito, a ideia absoluta, percorre um ciclo dialético de ser em si, como espírito subjetivo, passa a ser fora de si, ou para si, como espírito objetivo, para tornar a ser em si e para si mesmo, como espírito absoluto. Assim expressa Hegel, o espírito tem a certeza de encontrar a si mesmo no mundo, que o mundo deve harmonizar-se com ele, e que, como Adão diz de Eva, que ela é a carne de sua carne, a razão que deve procurar no mundo é apenas a sua, própria razão. Examinemos agora sinteticamente a dialética e juliana. Admitia Hegel duas espécies de razão, a razão abstrata, que opera sobre abstrações, apartada do real, como a dos matemáticos, e razão concreta, a que opera sobre a própria realidade, como a do físico, etc. A primeira se funda no princípio de não contradição, que já estudamos na lógica. Já o mesmo não sucede quanto à razão concreta. Nós não obedecemos às leis da lógica quando raciocinamos. Em vez de seguir do mesmo, do parecido para o parecido, partimos do mesmo para o outro, para o diferente. Necessitamos da contradição, porque o espetáculo do mundo nos mostra as contradições, os diferentes, o diverso que nos excita. Se comparamos o argumento ontológico à exposta em O homem perante o infinito, ao tratarmos das provas da existência de Deus, coisa com outra, é porque admitimos o diferente, pois não conceberíamos o semelhante, o parecido, o igual, se não tivéssemos a intuição do diferente, como é fácil verificar. Desta forma, o espírito aceita o semelhante e o diferente, e ao aprendê-lo, temos a intuição e a razão, e esta, em sua fase abstrata, a razão abstrata. Assim como procede o nosso espírito, dá-se também na natureza, que é a exteriorização da ideia, no sentido hegeliano. Nela observamos uma luta de forças contrárias. A realidade é idêntica e contraditória. Ouçamos Hegel. Ante ela, a identidade é a determinação do simples imediato do ser, enquanto a contradição é a raiz de todo o movimento. É somente por ter uma coisa ou uma contradição em si mesma, que ela se move, que ela tem um impulso e uma atividade. A conciliação dos contrários, tanto nas coisas como no espírito, é o que constitui a dialética para Hegel. Comporta o processo dialético três momentos, tese, antítese e síntese. Vejamos como expõe Hegel, o ser é, eis a afirmação ou tese, mas é um ser totalmente indeterminado, sem ser isto ou aquilo, o que equivale, portanto, ao nada. Desta forma temos uma negação ou antítese. O ser não é, mas o ser indeterminado, que é e não é, passa a ser determinado, torna-se ser determinado, deve, e o devir é síntese dos dois, pois nega a afirmação e nega a negação. Dessa forma, a síntese suplanta a contradição, mas conserva as duas proposições opostas. Eis o que Hegel chama de alftibum, palavra intraduzível para nossa língua, e que significa superação e conservação ao mesmo tempo. Mas a síntese não é definitiva, porque o ser, que se determina, ao determinar-se, nega a determinação anterior. Desta forma, prossegue a série de teses, antíteses e novas sínteses. Assim, na dialética, é a reprodução pura e simples da mutação das coisas. Ela descreve, deste modo, uma dialética das coisas, e quando uma ideia suscita a oposta é porque a realidade, que é representada pela ideia, exige a realidade contrária. Para Hegel, a lógica é a ciência do pensamento puro, e as considerações lógicas, não são propriamente as coisas em sua materialidade, mas o essencial das coisas, seus conceitos, os que conquistam a qualidade de objeto. A metafísica seria, então para Hegel, o conhecimento a priori da realidade em si. Quem pensa é o eu. Assim o coloca Hegel, enquanto consciência de si, o eu se intuiciona a si mesmo, e a expressão dela, em sua pureza, é, eu mais eu, ou eu sou eu. A consciência de si é o ser para si enquanto completo e colocado, o lado da relação a um outro, a um objeto exterior é, afastado. A consciência de si é assim o mais próximo exemplo da presença da infinidade. A consciência de si é uma entrada em si, desde a própria consciência. Não consiste na identidade eu mais eu, pois exige antes a consciência. A exigência prévia do mundo exterior, e a transformação de si como objeto, o que implica uma afirmação e uma negação interiores, uma e outra. A consciência de si é uma e outra consciência simultaneamente, como o expõe Hegel. Exemplifiquemos, a consciência de si, do eu, dá-se quando se isola dos outros, quando afasta a relação com os outros. Desta forma, o eu, não recebendo o limite dos outros que o finitizariam, dá o exemplo da presença da infinitude. A consciência de si parte de si mesma, não exige previamente a identidade eu mais eu. Mas, para que tal se dê, é imprescindível, previamente, o mundo exterior, pois ninguém tomaria a consciência de si, sem estar num mundo exterior, que o antecede. Portanto, a consciência de si afirma-se e nega o mundo exterior. Por isso a consciência de si é consciência de si também consciência do mundo exterior, do que não é ele. O limite, por ser tal, é ao mesmo tempo ele e não ele, outro que ele. Ao pensarmos sobre nós mesmos, o eu se atualiza ao tornar-se outro de si mesmo. Esclarecemos, o limite é a fronteira, e a fronteira separa dois, um e outro. Por isso o limite, entre um fato e outro, é ele e não é ele, porque é limite deste fato e limite daquele fato, é um e também outro. Assim, quando pensamos sobre nós, desdobramos-nos no eu que pensa e no eu que é pensado, desdobrando-nos em sujeito e objeto. O eu, que atualizamos como objeto ou como sujeito, já se torna outro para o outro. A contradição que transparece no eu, como expomos até aqui, revela-se também no restante do existir. As coisas se apresentam como oposição, como contrariedade, como contradição. A oposição de contradição surge na coisa, cujo ser se dá a si mesmo como conteúdo e o repulsa de si mesmo. É, contudo, um preconceito fundamental da lógica tradicional e do pensamento comum que a contradição não seria uma determinação tão essencial e tão imanente como a identidade. Mas, na verdade, se fosse questão de hierarquia e se as duas determinações devessem ser mantidas separadamente, seria preciso considerar a contradição como a mais profunda e a mais essencial. Em face dela, a identidade seria apenas a determinação do simples e imediato, do ser morto, enquanto a contradição é a raiz de todo o movimento de toda a vida. É somente enquanto uma coisa tem uma contradição em si mesma que ela se move, que ela é um impulso e uma atividade. Este pensamento, que a contradição é essencial e necessariamente colocada na razão pela determinação do entendimento, marca o progresso mais importante e mais profundo da teologia moderna. Quanto mais profundo é este ponto de vista, mais superficial é a solução das antinomias. Experimentou-se uma espécie de ternura pelo mundo, pensou-se que a contradição fosse uma nódoa sobre ele, e que fosse a razão, a essência do espírito, que se lhe deveria atribuir. Lembrar-se-á sem dificuldade que o espírito encontra contradições no mundo fenomenal, quer dizer, no mundo tal como aparece ao pensamento subjetivo, à sensibilidade e ao entendimento. Mas, quando se aproxima a essência do mundo à essência do espírito, fica-se atônito ante essa espécie de ingenuidade e de humildade com a qual se afirma que não é a essência do mundo, mas apenas a essência do pensamento que contém a contradição. Cresce evitar a dificuldade, dizendo que a razão não cai em contradição senão pela aplicação das categorias. Mas dever-se-á notar que essa aplicação é necessária, que a razão não tem por conteúdo outras determinações, senão as categorias. Para conhecer, é, com efeito, ter um pensamento determinante e determinado, uma razão vazia, um pensamento vazio, um pensar nada. Quer-se reduzir a razão ao pensamento de uma identidade vazia, nós a libertaremos, é verdade, de toda contradição, mas a despojaremos ao mesmo tempo de toda realidade e de todo conteúdo. O ponto essencial, é preciso notar aqui, é o de não haver somente quatro antinomias. Kant, mas que as é em todos os objetos, de qualquer natureza que sejam, como em toda representação, em toda noção, e em toda ideia. Estabelecer este ponto e reconhecer esta propriedade nas coisas, eis o objeto essencial da investigação filosófica, Hegel, lógica. Não cabe à filosofia resolver o problema pela aceitação do princípio de identidade e pela repulsa do princípio de contradição da dialética, que se não deve confundir com o princípio de não-contradição, da lógica formal, mas apenas em compreender a coerência que há entre o princípio de identidade com o de contradição. Dessa forma, como conclusão, a unidade é interior à multiplicidade, como ainda veremos. Distinguia Hegel bom do mal universal. Este seria o da lógica formal, esvaziado de todo o conteúdo fático, e do bom universal, o que não está esvaziado do seu conteúdo concreto. Indivíduo como universal em ato, em que o indivíduo e a espécie não existem separados uns dos outros, fundidos agora numa unidade. O universal concreto, quando captado, dá-nos um conhecimento sintético, porque não só conhecemos o indivíduo, intuicionalmente pela atividade sensível, como também idética e intuicionalmente, como na intuição bergsoniana. Estabelecido este ponto, podemos compreender o processo dialético. O processo dialético é, na esfera do ser, a passagem em outro, e na esfera da essência, o aparecer em outro. O movimento do conceito é, ao contrário, desenvolvimento, por meio do qual somente é colocado o que é já presente em si Hegel. Esclareçamos, o conteúdo dos conceitos nos é dado pela sensibilidade, pelo devir cósmico, que nos mostra a infinidade das relações tempo-espaciais. Dessa forma, a tomada de consciência do espírito só se realiza quando colocada a consciência na natureza. Hegel não afirmava que o pensamento abstrato desse nascimento a realidade das coisas. A natureza é sempre dada, em Hegel, e o pensamento implica a natureza, porque é nela que ele se atualiza. Na esfera do ser, o transitar do processo dialético se dá na passagem do ser indeterminado para o determinado, que, ao determinar-se, torna-se outro do primeiro. Exemplifiquemos com uma potência que se atualiza, antes, ela é indeterminada, ao atualizar-se torna-se determinada, realiza a passagem, pois se torna outra do que era. Atualizada, não é mais potência. Nega a situação anterior, mas afirma também, porque, ao atualizar-se, confirma a possibilidade. Na esfera da essência, o transitar do processo dialético dá-se ao aparecer em outro, que forma a essência do que aparece. Acusam geralmente Hegel de construir um sistema fechado. No entanto, na grande lógica, encontramos tais palavras. Como poderia pensar que o método que sigo neste sistema de lógica não seja capaz ainda de muitos aperfeiçoamentos, mas sei, ao mesmo tempo, que é o único método capaz de verdade. E tal é evidente pelo fato de que não diferem nada de seu objeto e de seu conteúdo, pois é o conteúdo em si, a dialética, que o move para a frente. Ser e pensamento em Hegel A identificação do ser e do pensamento na lógica de Hegel poder se explicar assim, é imanente a coisa conhecida ou universal nela subsistente, como é a espécie no indivíduo. No indivíduo, o universal se singulariza. Nossa razão despreza essa singularidade para considerar a universalidade. Integrar no pensamento, novamente, essa singularidade, é um dos aspectos caracterizadores da dialética hegeliana. A razão considera irracional a singularidade, porque, enquanto singularidade, é não-racional, não-universalidade, e não nos esqueçamos nunca da atividade universalizante da razão. E como Hegel aceita que a singularidade é apenas captável pela afetividade ou pela intuição sensível, pela sensibilidade, aparece como um irracionalista, devido a tais afirmativas. Para ele, o verdadeiro universal é o universal concreto, síntese do universal e do individual, e esta unidade nos é revelada pelo próprio objeto. Para Kant, o conhecimento resulta da atividade do sujeito, que impõe as coisas formas a priori, tiradas da sensibilidade. As próprias categorias surgem dessa atividade, mas Hegel verá nessas categorias formas da atividade do pensamento, cuja escolha é puramente irracional. Uma categoria implicará a outra, por isso, ao dar-se uma, as outras decorrerão necessariamente. O pensamento, para colocar-se, exige o conjunto das categorias. Não precisa da coisa em si para explicar o conhecimento, bastando o movimento deste, e a colocando o outro que ele que o pensamento se limita. O ato de pensar é um partir para, é por isso intencional, é um retomar daí para si mesmo. Relacionando-a-si a determinação que colocou fora de si, é que esse ativa o ato de pensar. O absoluto Hegeliano é a unidade do finito e do infinito, e o pensamento, pensando sobre si mesmo, realiza algo análogo a Deus, e a lógica seria assim uma espécie de itinerariumentis a DD1.